Ai, gente, eu já falei sobre cai bastante ou não, não tem como saber. É um assunto que vocês têm que saber, porque é importante até para a articulação em uma redação, mas é imprevisível que vai cair no vestibular. Quando vocês perguntam, cai ou não, eu não sei o que falar, porque pode ser que caia, pode ser que não caia, pode ser que caia muito, pode ser que caia pouco. Por exemplo, biologia no Enem, ninguém imaginava que ia cair três questões de meio ambiente de geral. Eu achava que ia cair questões relacionadas à genética, à microbiologia, e não caiu. Então, é muito imprevisível. O que a gente pode fazer é tentar estudar o máximo de coisas possíveis, mas movimentos sociais, eles não são assuntos específicos da sociologia, eles são assuntos interdisciplinares, que eles devem ser tratados em todas as matérias. E são assuntos importantíssimos, que vocês podem utilizar numa redação, por exemplo, que falam muito sobre os direitos humanos. Então, são coisas interessantes que vocês podem utilizar numa redação, tá? E, querendo ou não, são assuntos para a vida, né? Que saber a respeito de movimentos sociais, a respeito de diversidade, é algo, uma desconstrução incrível, ok? Deixa eu ver o que... Quanto às obras que a Giovanna perguntou, sociologia não tem obras específicas como textos, né? Textos específicos de sociologia. Claro que a gente tem autores, só que a gente já trabalhou isso ano passado, tá? Então, não vai dar para voltar. Mas a gente trabalhou alguns autores, falou sobre as ideias principais de alguns autores, falamos sobre Weber, sobre Marx, sobre Durkheim, deixa eu ver quem mais a gente falou sobre Conte. Então, os principais autores a gente sempre vai estar trabalhando, tá? Mas obras específicas, assim, ó, um texto-chave, não tem, tá? Em sociologia tem filosofia, sociologia não tem. O que é listado na UFPR, lá no programa de provas, são os livros mesmos que são utilizados em ensino médio, que são livros gerais da sociologia. Mas textos específicos de sociologia não é cobrado, porque boa parte deles não existe. Eu iniciarei, então, a apresentação. Tá, acho que uma coisa deve ter ficado subentendida. Não é que não existe textos específicos de sociologia. Claro que existem, existem teorias sociológicas específicas, tal como existe em qualquer outra matéria, em qualquer outra disciplina. A questão é que o vestibular, ele não cobra textos específicos como textos de Maquiavel, textos de Platão, porque não tem isso especificamente, né? Tem teorias sociológicas que são associadas aos autores, e a gente já trabalhou isso aqui, ok? Quem precisar disso aí, vocês podem consultar o YouTube do pré-vestibular, que tem as aulas gravadas lá, ok? Ok? Ok. Feito isso, vamos dar início, ok? Movimentos sociais, né? A parte que a gente vai trabalhar hoje. Pera. E, inicialmente, então, a gente tem que caracterizar o que é um movimento social, né? Antes disso, eu vou perguntar para vocês o que vocês entendem para o movimento social. Fala aí para mim. Vai, vai. O que é um movimento social? É. Movimento que engloba a sociedade, não sei se é a melhor definição, porque nem toda a sociedade participa dos movimentos sociais, né? Movimento que reivindica direitos, ok? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Controle social? Não. Vai de encontro com o controle social. Deixa eu ver. União das pessoas em prol de algo em benefício para elas. Reivindicação para os direitos humanos. Tem alguma problemática por trás? Ah, sim. Um grupo de pessoas organizadas em torno de um objetivo que visa mudar algo vigente na sociedade. Isso, Maria. Parcela social unida em prol para busca por direitos ou reivindicações, algo que reivindica mudanças na sociedade, forma da população se organizar, expressar, exigir os seus direitos também. A Rô exemplificou dois, sem teto, sem terra. Qualquer alteração social realizada pela União, perfeito. Se tem mais movimentos sociais? Ação dos setores da sociedade. Um grupo reivindica algo, perfeito. Mais exemplos de movimentos. Quero exemplos de movimentos sociais. Vai lá. Nossa senhora, o nazismo nunca se encaixa em movimento social, pelo amor de Deus. Não. Não se encaixa em movimento social. É totalmente... O nazismo é uma ideologia. Uma das mais extremistas e mais radicais que existem. Mas não é movimento social. Mas se a gente for definir movimentos sociais como a união de pessoas que seguem e apoiam a mesma ideologia, a gente pode estabelecer o nazismo? Não. Não. É diferente. Movimento social... A gente já vai entender o porquê. O movimento social reivindica algo. O nazismo nunca reivindicou nada. Ele, pelo contrário. Ele acreditava na supremacia. Movimentos sociais não acreditam em supremacia. Ele luta pelos direitos. Pelos direitos igualitários, quaisquer que sejam. Nunca uma supremacia. Nazismo era isso. Acreditava na supremacia da raça ariana. E raça ariana. É interessante sempre a gente deter esse termo. Raça ariana porque era assim que era designado. Porque havia distinção entre raças. O que já não é mais cabível. Mas não tem... Então eles acreditavam nessa supremacia. Na hegemonia. Isso vai totalmente de encontro com os movimentos sociais. Teve alguém que citou outra coisa. Cartesianismo? Não. Não é movimento social. Se não me engano também foi ideológico. Então acho que é mais uma doutrina. Então não dá para dizer que é um movimento social. Vai lá galera. Ah, tem um monte de gente aqui. Meu Deus. Eu parei aqui numa coisa e não vi mais. Direta já... Foi um ato. Direta já foi um ato. Que tinha um movimento social por trás. Feminismo. Black Lives Matter. Movimento em defesa dos índios. Deixa eu ver. Movimento sufragista. As revoluções. Olha isso. A Eide. Raide. Não sei como é que se pronuncia. Se quiser falar para nós. Todas as revoluções. Movimento LGBTQIA+. Mas a Belle Epoque não foi movimento social. Ela foi uma expressão. As organizações sociais. Associação de bairros. Das igrejas. As associações. Elas... Sim. Sim. Eide. Tá. Eide. Ok. Eu achei que fosse Raide por causa do H. Mas enfim. Vida que segue. É Eide. Ok. Então movimentos sociais. É uma... De acordo com Boaventura. É um setor significativo da população. Que desenvolve e define interesses incompatíveis com a ordem social e política existente. E que os persegue por vias não institucionalizadas. Segundo, né. Outro autor, Thompson. Trata-se de uma força social coletiva organizada. Essas são duas... Duas definições de movimentos sociais. Embora existem muitas. Mas basicamente o que essas duas definições querem dizer é que é um grupo de pessoas que luta em prol de algum... Que tem como pauta, né. Pode ser uma ou mais pautas. A luta por direitos, né. E normalmente, essa luta, ela é atrelada a uma... Ela vai de encontro a uma ordem social, né. Ao que está sendo realizado. Por exemplo, o feminismo luta pela igualdade, né. Pela igualdade salarial, pelo fim do assédio moral e físico contra mulheres. E não haveria feminismo se a gente vivesse numa sociedade onde o assédio físico e moral não existisse. Ou onde existisse igualdade entre gêneros, né. Então, o feminismo, ele existe numa sociedade onde as pautas que ele defende, elas não são empregadas. Mesma coisa, o movimento LGBTQI+. Mesma coisa, o movimento negro, o MST, o MTST. Eles lutam por alguma coisa que não é a realidade atual da sociedade, né. Tanto no quesito social, quanto no quesito político. Não é defendido por políticas públicas e não é... Não existe na conformação social, tá. É isso que acontece no... Nos movimentos sociais. Aqui eu trouxe duas... Duas imagens de protestos. A respeito de movimentos sociais, né. Só que, para entender movimentos sociais, a gente precisa entender dois campos de movimento. Os movimentos estruturais e os movimentos conjunturais. Os movimentos estruturais, eles vão surgindo conforme a demanda específica, né. A gente está vivendo aqui e pode surgir um movimento estrutural aqui dentro. Como uma greve, alguma passeata em prol de alguma coisa que seja a curto prazo. Por exemplo, o aumento nas tarifas de ônibus, ou a greve dos caminhoneiros, né. O aumento de pedágio, o aumento da gasolina. São coisas a curto prazo e que tem uma demanda específica, né. Isso é o movimento estrutural, tá. Então, greve de caminhoneiros, greve e tomada e ocupação de lugares, de catracas, onde tem transporte público, em Curitiba, já teve isso em 2016 ou 15, não lembro. Deixa eu ver o que mais. Passeatas contra, e carreatas contra o aumento da gasolina, né. Todas essas coisas que são a curto prazo, né. É que o impeachment, o impeachment, ele é a curto prazo, ele é da demanda momentânea, só que daí entra a questão de que as conquistas, né, elas são a longo prazo. Porque se você solicita o impeachment de um presidente, é para não cagar mais para a longo prazo. Mas sim, ele entraria em movimento estrutural, né. E o movimento conjuntural, conjuntural, né, não conjuntural, ele é um movimento que ele visa conquistas a longo prazo. Não é, ah, eu quero conquistar para agora, daqui a um mês. Eu quero conquistar direitos e esses direitos perdurarem na sociedade. Como, por exemplo, né, a igualdade entre gêneros, né. Homens e mulheres ganharem a mesma coisa, né, realizando a mesma função e tendo a mesma formação. Ou não é, não existe mais o assédio, tanto moral quanto físico, nas escolas, nas universidades, na rua e dentro das empresas, né. Isso é a longo prazo. É uma coisa que eu quero conquistar e que eu quero que ela dure. Eu não quero que, daqui a dois meses, volte novamente todas essas coisas, né. Então, não sei, a postila que eu utilizei, ela trazia dessa forma, mas eu posso dar uma olhada. Deixa eu tentar ver se eu consigo abrir ela aqui. Aí. Deixa eu baixar. Ô, Léo, se o, vamos dizer assim, supondo-se o feminismo. Invertido. Nossa, é invertido mesmo. Pera aí, deixa eu só voltar que eu preciso liberar uma pessoa aqui. Gente, olha só. Cadê? Deixa eu já... Só um pouquinho, pera aqui. Agora eu acho que tá correto. Gente, perdão, perdão, eu confundi aqui. Eu montei aula quando eu tava assistindo um curso, então tá... Foram várias informações. Mas, obrigada, Vinícius, tá? Corrigindo, o movimento conjuntural é a curto prazo, né. Que é o que a gente tava falando sobre aumento de preço de gasolina, pedágios e etc. E o estrutural, até o nome, né, é sugestivo. Muda a estrutura da sociedade. Então, ele vislumbra conquistas a longo prazo. Ok? Pode falar, Dereck. Não é... Você trocou aí, eu entendi. Tá lembrando. Ah, ok. Mas, enfim, perdão novamente, ok? Mas eu já consertei aqui, ainda bem, com a ajuda do Vinícius. Olha só que maravilhoso. Mas, enfim, voltando. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né. Uma passeata associada ao movimento feminista. Aqui uma passeata e a parada LGBTQI+. Aqui também uma passeata sobre as vidas pretas importam. E aqui, uma outra passeata relacionada às tarifas de ônibus, né. Então, três movimentos estruturais e um movimento conjuntural, né. Três deles visam alterações significativas a longo prazo na sociedade. E um deles, né, é uma... Está relacionado a uma demanda momentânea, específica e a curto prazo. Ok? Mas, além dessa classificação de conjuntural e estrutural, a gente tem tipos de movimentos sociais, né. Que daí vai dividir os movimentos conforme algumas características deles. Então, a gente tem vários, né. Além desses aqui, acho que tem... Não sei se tem mais um, só que eu não coloquei aqui. Movimentos revolucionários, reformistas, migratórios, utópicos, progressistas... Não, era expressivo. Movimentos expressivos e reacionários, né. Movimentos revolucionários é aquele que vai alterar completamente a estrutura social que já existia. Como, exemplo disso, as revoluções. Elas alteraram, de modo brusco, toda a construção social que havia na sociedade, né. Então, foi uma quebra abrupta da organização social. Isso é um movimento revolucionário. Movimentos reformistas são os movimentos que a gente já citou, que visam mudar aspectos sociais, né. Mas eles não vão alterar a sociedade como um todo. Eu não vou alterar toda a organização social. Eu vou alterar alguns aspectos, né. O MTST, o MST, o movimento LGBTQIA, o movimento negro feminista, o movimento ecológico, os movimentos estudantis, e etc. Aí a gente tem movimentos migratórios, que é quando a pessoa está insatisfeita no lugar onde ela vive, ela migra de um lugar para o outro. A gente já teve vários tipos de movimentos, como o êxodo rural, por exemplo. Agora a gente vive numa época, talvez, de êxodo urbano. Não sei se dá para considerar, mas as pessoas estão retornando para o campo. Então, são movimentos relacionados à migração. E isso vale não só da cidade para o campo, do campo para a cidade, como de uma região para a outra, de um país para o outro, de uma cidade para a outra, né. Só que daí são movimentos. Movimentos utópicos, que são aqueles movimentos que eles visam uma realidade que não é acessível para todas as pessoas. Por isso o nome utópico, é um movimento que algumas pessoas imaginam, né. Normalmente uma pequena, mas muito pequena parcela da sociedade, e ela vislumbra uma ideia de realidade essencial, né, e ideal para as pessoas. Só que isso não é acessível para toda a sociedade. Como o exemplo mais claro disso é comunidades rurais alternativas, né. A questão de rurais associados à produção orgânica, que não dá para toda a sociedade, os oito, os quase nove bilhões de pessoas, quase oito bilhões de pessoas, perdão, voltar para o campo e todo mundo produzir o seu próprio alimento, virar uma sociedade totalmente alternativa, paz e amor, né. Não há como, a sociedade, a sociedade, isso é um pensamento muito utópico, né, achar que a sociedade toda vai poder viver nesse modelo ideal rural, né. Movimentos progressistas, né, eles vão introduzir alterações que, de forma positiva, dentro das instituições, seja privadas ou públicas, exemplo disso é a luta pela educação, melhoria da educação no setor federal, no setor municipal e no setor estadual. Movimentos expressivos, que, de certa forma, são movimentos, galera, que eles não movem a sociedade, né, eles não trabalham a sociedade. Eles são movimentos que, quando a pessoa está inconformada com a realidade que ela vive, ela busca mudar a si mesmo, né. Exemplos disso são os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. A sociedade em que eles estão inseridas é de uma forma, né, a realidade deles é de uma forma, e para mudar essa realidade, eles buscam mudar a si mesmo. Por isso que são movimentos expressivos, né, porque eles se expressam nessa mudança. E, por fim, a gente tem os movimentos reacionários, que são aqueles movimentos que não concordam com alguma mudança na sociedade, e que eles tentam voltar a condições anteriores, né, por exemplo, movimentos reacionários da reação, né, alguma mudança na sociedade. Talvez um exemplo disso seja o retorno para a monarquia, depois de Napoleão lá na Revolução Francesa, né, teve a Revolução Francesa, quebrou a monarquia, matou os Bourbons, que estavam no poder, aí depois veio o Robespierre, que começou a governar, morreu também, depois de um tempo, chegou Napoleão, conquistou, Napoleão sumiu, voltou à monarquia, né, e pessoas, elas eram reacionárias à quebra da monarquia, principalmente nobres, né, que não tiveram seu pescoço cortado na Revolução Francesa, né. Então, aí nós temos o movimentos reacionários, o exemplo de movimentos reacionários, né, não estão satisfeitos com a ideia atual, eles acabam querendo retornar às condições anteriores. Exemplo de expressivos, alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. O caso do movimento anti-ditadura durante aquela época são reacionários, também são movimentos reacionários. É movimento contra a vacina que se encaixa em reacionário? Putz, sabe que eu não sei? Não é movimento social, o movimento anti-vacina, mas não sei se ele se encaixaria nessa concepção, tá? De toda forma, ele é um grupo de pessoas que tentam lutar por alguma coisa, mas não sei se ele entraria nessa classificação. Tem como ser mais de um movimento? Tem como ser mais de um movimento? Tipo, revolucionário e utópico ao mesmo tempo? Sei lá, o... Pode ser que sim, mas revolucionário e utópico, não. Se ele vai avisar toda a quebra da sociedade, ele não vai ser utópico, porque ele vai realizar aquilo. Agora, utópico é quando é uma ideia muito, assim, uma ideia muito chapada. Ah, vamos todo mundo... Por exemplo, acho que eu vou ser cancelado. Mas, por exemplo, eu acredito que o movimento, o veganismo seja um movimento utópico, porque defendem que a gente tem que deixar de experimentar em animais, utilizar produtos de origem animal, ou parar de comer carne. E não é toda a sociedade que vai poder realizar isso. A ciência não vai poder deixar de realizar testes em animais. Há produtos que não têm outra forma de obtenção, assim, se a origem é animal. Então, o movimento... Eu acredito... Eu não sei, gente. Eu não estou dizendo o movimento, o veganismo, ele é utópico. Eu estou dizendo que, na minha concepção, o veganismo, ele é uma ideia utópica. Ele é um movimento utópico, que nem todas as pessoas têm condição. Nem todas as pessoas têm condição de ter um acompanhamento nutricional para retirar a carne da sua dieta, para retirar todos os produtos de origem animal da sua dieta. Nem todas as pessoas têm condições de comprar legumes que vão suprir a falta da proteína animal. Então, eu, Leonardo e Ibas, acredito que seja um movimento utópico. Mas não sei na concepção do vegano em qual ele se encaixa. Mas, para mim, é uma ideia muito utópica. Se tem algum vegano, perdão aos presentes. Tá? O que é invertido? Ixi, invertido é novo. O que, Vinícius? Peraí. Peraí. O que? Ah, não, eu tô olhando... Gente, eu olhei... O meu chat tá louco. Agora, acabou de parecer que o Vinícius estava falando que era invertido. E eu falei, ô, louco, o quê? Não, mas é, viajei. Eu também acho isso profundo. Ah, entendi, Andressa. Ah, tá. Ai, que susto. Acho que eu tô esquizofrênico. Mas, enfim. Rua, você quer falar alguma coisa que você levantou a mão? Nossa, esquizofrênico. É que você olhou a notícia atrasada. Léo, é o seguinte. Quando eu falo do movimento social como controle social, são alguns movimentos que eu já participei, que acho que não foi nem citado aí. Por exemplo, o Associação de Bairros, certo? Clube de Mães, Clube dos Idosos, que são pequenas associações que são movimentos comunitários, que, de alguma forma, elas têm o controle. Quando eu crio um grupo de gestores, um grupo de moradores, um grupo gestor da saúde. Eu vou atuar onde? Vou atuar no meu centro de saúde. Então, ali vai ter representante da sociedade, representante dos trabalhadores, representante da igreja. Então, você pega representante de cada instituição daquele bairro. E aí são feitas reuniões periódicas. E nesse movimento aí, você acaba, a comunidade acaba tendo controle sobre aquela instituição. Porque aí você tem voz para falar da quantidade de consulta que está sendo feita, da qualidade. Então, você passa a ter um controle. Então, o movimento social, ele passa a ter o controle social. Entendeu? Nesse ponto que eu falo para você, que ele também é o controle social. De certa forma, é correto, porque a concepção de controle social na visão sociológica, realmente são todos os mecanismos que fazem o controle da sociedade. E sociedade, a gente pode entender como pequenas sociedades, como uma organização de um bairro. E se tem algumas coisas que são partilhadas, alguns instrumentos que são utilizados como controle informal, alguns costumes, algumas crenças, aí dá para dizer que é controle social informal. Agora, daí se esse movimento social, essa associação de bairro, ela tem um estatuto, ela tem alguma coisa, alguma regra que acaba normalizando isso, aí a gente tem um controle que seria um controle formal. Então, mas perfeita a colocação. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Associações de bairros, elas são movimentos, movimentos sociais importantes, porque elas são mais específicas, né, as pessoas conseguem ter mais voz, né, principalmente em cidades pequenas, né, então é uma forma, uma organização social bem mais tranquila. Deixa eu ver que o Délik, o Délik, o Délik falou alguma coisa, que deixa eu só ler, peraí. Tá, peraí, deixa eu ler de novo. Eu vou ler de novo, porque eu não entendi. Existem duas linhas para movimentos sociais. Movimentos sociais, ironicamente individuais, onde cada um decide como irá dirigir esse movimento, e os sociais integrais, que o indivíduo não decide como irá dirigir o movimento. Só que daí, se é um movimento individual, ele seria um movimento expressivo, né, porque daí, embora, ele não vai mudar a sociedade, ele vai mudar a si mesmo. Agora, quando ele, deixa eu ver, sociais integrais, que o indivíduo não decide como irá dirigir o movimento, ele só se torna adepto. Nesse caso, daí entraria em outra concepção de movimento, né, mas, mesmo assim, o indivíduo, ele, para ele fazer parte do movimento social, ele tem que se identificar. Eu não faço parte de movimentos sociais do qual eu não me identifico, né, assim como vocês, ninguém faz parte. Deixa eu ver quem que levantou a mão. A Samia levantou a mão também, eu acho. se quiser falar. E aí, então, então tem, tem essas duas visões. Quando é individual, quando a mudança ocorre de forma individual, é um movimento expressionista. Quando não ocorre de forma individual, daí entra nas outras concepções de movimento. Tem movimento que tem dois viés, exemplo, o desencargo de consciência e o outro empolgado da sociedade, que a pessoa acredita realmente que a atitude dela vai mudar a visão de organismo, ecológico, é, tem vários tipos de movimentos, né, e realmente eles podem partir disso, mas muitos desses movimentos, na concepção, eles são utópicos, porque não vão ser, não representam toda a sociedade, né, e eles são a realidade que não é a realidade para toda a sociedade. Diferente de, por exemplo, um movimento igualitário, entre gêneros, entre orientação sexual, etnia, credo, todas essas outras coisas. É um movimento ideal para a sociedade, né, o veganismo já não é, nem todas as pessoas, não entram na concepção de ser uma ideia ideal para a sociedade, né, porque a gente tem que pensar em todos os fatores atrelados a isso, né, como a questão social, a questão étnica, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando se fala no movimento. Veganismo não dá para você querer que todas as etnias, né, ou achar que todas as etnias têm condições fáceis de aderir ao movimento, ou todas as classes sociais. Uma pessoa de classe da elite facilmente é adepta ao veganismo, porque ela tem acompanhamento nutricional, ela tem como suprir todas as deficiências alimentares que ela vai ter, e comunismo não se encaixa, ele não é movimento social, ele é ideologia, tá, você tem que diferenciar elas. Mas eu acho que comunismo, sobre o comunismo, vai falar um pouco melhor com a Jo, tá, ela vai falar sobre Marx. Mas daí não entraria, não entraria em movimento social, ok? Ué, cadê meu treco? Então, beleza. Aí, quando se fala, ai, que raiva que eu fiquei disso que eu errei aqui, coloquei em letras minúsculas, isso me dá agonia, porque tá diferente dos outros slides, mas enfim, vida que segue. Quando a gente se fala, então, em movimentos sociais, a gente vai falar, a gente vai falar sobre preconceito, exclusão social, a gente tem que falar sobre direitos fundamentais. Porque o movimento social, ele vai tentar, ele vai tentar, não, ele vai lutar por algum direito fundamental. O direito à liberdade, direito à... direito à vida, à segurança, à propriedade, à moradia, ao casamento, ao respeito, e todos os outros, né? E a gente tem duas coisas importantíssimas, né, para nós aqui, que falam a respeito de direitos fundamentais. A primeira delas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi promulgada em 10 de dezembro de 1948, e todo 10 de dezembro, ele é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que, inclusive, direitos humanos é uma coisa que todo mundo, hoje em dia, é muito comum, muitas pessoas falarem. Ah, esse pessoalzinho aí dos direitos humanos defende qualquer coisa. A gente defende os direitos humanos, filho, se você não entende o que é direito humano, o problema é teu, né? Mas a gente tem que defender o direito humano. Direitos humanos não é só aquilo que a gente acha conivente, não é só aquela pessoinha que a gente acha que, que ela tem direito, né, que ela tem direito, não que ela tem direito mesmo, mas aquela pessoa que a gente tem direito porque ela é mais próxima da gente, né? Ela é da mesma etnia, ela é da mesma classe social ali, né? Mesmo que a gente seja um pouco pobre, existe uma diferença até entre os pobres, né? Existe o mais pobre e o menos pobre, né? E daí a gente acaba se identificando. O ser humano, ele se identifica com muito, com as pessoas muito próximas a ele, né? Então, a questão de preconceito, ela vai acontecer nos mais diversos âmbitos da sociedade, né? E, infelizmente, a gente tem pessoas que acreditam que direitos humanos, que direitos fundamentais, é mimimi, que eu tenho um ódio dessa palavra que inventaram, é mimimi. Tudo que você, qualquer luta pelo direito, aí é mimimi. Ai, feminismo, mimimi. Ai, homofobia, mimimi. Ai, racismo, mimimi. Ah, vai tomar no seu cu com mimimi, né? Calha a boca, aprenda um pouco, senta na cadeira e vai estudar, vai saber o que que são os direitos fundamentais, o que que são os direitos humanos, que você vai aprender que você goza desses direitos, né? Se você goza dos seus direitos, por que que todas as outras pessoas não podem gozar dos seus direitos, né? Isso é o princípio da igualdade. Perdão, eu às vezes me empolgo. Mas tem que ser, né? Às vezes a gente, às vezes, ser pacífico não dá, às vezes a gente tem que quebrar o pau mesmo, né? E vocês acham que os direitos foram conquistados? Vocês, mulheres, deixa eu perguntar. Vocês acham que vocês têm direito a votar hoje, a ter direitos parecidos com o que os homens têm há muito tempo? Vocês acham que isso foi feito por meio de ai, por favor, nos deem direito? Não, foi feito mulher lá quebrando o pau, batendo, fazendo passeata, muita mulher apanhando, porque existia uma, existia não, existe uma sociedade opressora em cima. Mesma coisa LGBTs. Vocês acham que hoje em dia pode sair na rua, em alguns lugares, né? Pode sair na rua de mão dada, tem parada LGBTQI+, porque todo mundo fala, ai não, por favor, nós somos do bem também. Não, gente, teve muito sangue derramado para isso. Então, não existe esse negócio de, ai, a violência não leva a lugar nenhum. Ok, mas tem horas que o diálogo não funciona. E na briga pelos direitos, nunca foi através apenas do diálogo. É claro que, numa construção de políticas públicas que visam a equidade, é claro que a gente não vai chegar lá querendo bater em todo mundo. Mas há casos em que as pessoas têm que se defender, porque existe uma sociedade oprimindo-a, né? E como que elas vão se defender? Falando, lendo uma poesia acústica para elas? Não, né, gente? Ali na porrada. Então, né, vamos começar por aí, vamos entender que os direitos humanos, eles são direitos de todos, né? Porque todos nós somos humanos. Tem uma coisa muito legal que eu acho que está no próximo slide. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Eu já volto ali para a gente falar um pouco mais. Os direitos, deixa eu ver, pera... É, embora, né, a gente seja, todos pertencemos à mesma espécie, todos nós somos homo sapiens, né? Todos nós. Mas, isso nos torna iguais quanto espécie. Só que a gente precisa entender que nós somos todos desiguais. Todo mundo tem a sua individualidade. Nenhum ser humano é igual ao outro, nem mesmo gêmeos, nem mesmo trigêmeos, nem mesmo irmãos. Não são, né? Todos nós temos a nossa individualidade. E essa individualidade, ela deve ser respeitada. Parênteses. Com exceções de ideias e atitudes extremistas. Atitudes que colocam em risco a liberdade e a segurança de outras pessoas. Dentro do paradoxo da intolerância, né? Você tem que ser intolerante com ideias intolerantes, tá? Mas a individualidade da pessoa, ela deve ser respeitada. O que é essa individualidade, gente? A minha individualidade é querer matar todo o preto que eu vejo, né? A minha individualidade é querer que eu tenha um escravo lá em casa, uma pessoa que não trabalha. A minha individualidade é, se eu ver um homossexual na rua, eu vou bater nele até ele morrer. Não, né? Gente, calma, isso não é individualidade. Isso é extremismo. É uma coisa totalmente diferente. A individualidade, ela vai envolver o credo, as crenças, a questão da diversidade religiosa, né? A etnia, isso deve ser respeitado. Isso é uma individualidade. A orientação sexual, o gênero e algumas outras individualidades, né? Mas ideias extremas, vocês estão falando muito no chat, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas algumas ideias, não tem como a gente respeitar. Por exemplo, esses dias surgiu uma ideia de que, ai, que o pessoal que defendia o nazismo aqui no Brasil, eles estavam se sentindo oprimidos, meu Deus do céu, porque tinham pessoas que não deixavam eles, não respeitavam a individualidade deles e defenderiam o nazismo, né? Porque eles diziam que isso era liberdade de expressão, né? Outro exemplo é as pessoas não concordarem com a homossexualidade, que elas não têm nada a ver com a paçoca. Mas, enfim, não concordarem, né? Falar que é incorreto e alegar como liberdade de expressão. Existe uma linha tênue entre liberdade de expressão e preconceito, tá? Elas não são, elas não se misturam, tá? A liberdade de expressão é uma coisa, preconceito é a outra. A liberdade de expressão, ela não pode ferir a individualidade de ninguém, né? Então, a gente, então, essas questões, elas têm que ficar muito bem claras quando a gente está defendendo alguma coisa. Ok? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui na coisa, sobre o voto. É. Gente, se vocês forem ler, o voto feminino no Brasil, se eu não me engano, a primeira mulher a votar foi em 1928. A primeira mulher que votou no Brasil, ela é do Rio Grande do Norte, tá? Eu só não lembro se foi em 1928, me corrijam, né, se eu estiver errado. E 1928, gente, não faz 90 anos. E a gente está no ano 2000, deixa eu ver, 2021. Isso é inaceitável. Em 2021 anos, né, desde a Grécia, que a gente tem a formação das sociedades, em 90 anos, as mulheres tiveram direito a votar numa sociedade democrática. E as sociedades democráticas, elas já existem há muito tempo. Acesso às universidades, as mulheres, popularizou-se, né, democratizou-se o acesso às universidades há pouquíssimos tempos. Não achem, oh, meu Deus, isso é muito tempo, desde a Grécia. Aí vocês vão falar, ai, mas para, que tem muitas cientistas, tem várias personalidades de mulheres lá da Grécia. Então, vamos fazer uma continha. Pega a quantidade de personalidade de homens, né, filósofos, sociólogos, filósofos, vamos pegar filósofos. Pega a quantidade de filósofos da Grécia Antiga e pega a quantidade de filósofas. Vamos ver se isso é igual, né? Não é. Nunca. Me fale um filósofo antigo que vocês estudaram no ensino médio. Nenhum. Não preciso nem responder. Sociólogo? Nenhum. A gente falou sobre o pilar, a tríade da sociologia. Não tem nenhuma mulher, gente. Por quê? Porque as mulheres não gostam, não, de estudar? Lógico que não. Porque elas eram impedidas, né? As mulheres que estudavam, elas iam totalmente fora, né, contra esse sistema, opressor, né? Muitas ainda vão, porque em muitos lugares as mulheres são proibidas, né? Elas são impedidas de acessarem seus direitos. Então, essa popularização, essa busca pelo respeito à individualidade, ela é muito antiga, né? Ela se... A gente tem registros, né, dos movimentos, os movimentos feministas, por exemplo, ali no... Junto com os movimentos das sufragistas, né, final do século XIX, mas até hoje tem lugares em que as mulheres, elas não têm direito ao voto. É só o homem não tem acesso à educação, e assim sucessivamente, e assim com outros tipos de individualidades, com orientação sexual, com o credo, com a etnia, né? Então, tem vários outros aspectos que acabam passando por essa questão de preconceito, e há um movimento social atrelado que visa buscar o acesso desses direitos, né? Deixa eu terminar de ler o que vocês falaram no chat. Deixa eu ver... Continuação... Isso é muito legal, a Pamela citou. Tem gente que fica bravo que os caras quebram vidraça de banco, né? Aí, a gente... Como, por exemplo, o caso do Carrefour. Ficaram tristinhos porque quebraram vidraça do Carrefour, mas essa tristeza não foi compadecida com a morte do cara que morreu, né? A morte do cara que morreu é redundante. Mas a morte do cara no mercado, né? Ninguém falou isso. A mesma coisa com o caso que aconteceu nos Estados Unidos. Ficaram loucos porque quebraram vidraça disso, mas ninguém se compadeceu com a morte, né? Poucas pessoas se compadeceram, né? É mais extremo quebrar o vidro de um banco do que uma pessoa morrer. Não uma pessoa morrer simplesmente porque ela morreu num acidente ou morreu de forma natural, mas por ela morrer por causa de uma individualidade dela, né? Então, tem esses aspectos sociais atrelados a isso. Deixa eu ver... Perfeito... Deixa eu ver... Meu Deus... O que a Milena falou é uma coisa absurda, mas é verdade. E se eu falar que tem gente que ainda defende isso, na própria universidade, tem gente, não especificamente isso, mas que defende que há uma diferença cognitiva entre homens e mulheres, né? Porque os... Por isso que os homens estão mais presentes na ciência... Mentira, gente. Isso é a balela de macho escroto. Mata eles. Não, mentira. Tá gravando, eu vou ser processado. Mentira, me processe mesmo. É 1927, a Milena falou aqui, 1927. Mas foi uma... Foi uma... Norte Rio Grandense. Isso foi um marco pro Brasil. Fora que ganharam reconhecimento depois de mortas. Exatamente. Deixa eu ver... É, tem muita coisa atrelada a isso, né, Pâmela? Mas eu achei muito legal que você levantou essa questão de... da... dessa... da violação, que daí entra na questão de que todo mundo defende. Ah, é a violação da propriedade privada. E a violação da vida? Quando é que vocês vão defender? Porque até hoje eu não vejo o pessoal da... que é... Ai, né, contra os direitos humanos defender a vida. Eu nunca vi. Só quando, né, tem uma menina de 10 anos que é estuprada e engravida. Aí eles acham de defender a vida. Mas fora isso, eles não defendem. Mas enfim, calma, Leonardo. Deixa eu ver, porém tem coisas que não concordam. Na minha cidade queimaram o prédio da Previdência. E o povo... Nossa, eu não sabia disso. Pâmela faz dois anos para resolver os assuntos. É complicado. É, né, deixa eu ver. Eu estou defendendo. Por favor, obrigado. Eu estou bebendo porque eu estou pegando um fogo. Mas enfim. Então, aí você entrou numa questão muito delicada, Dereck. Realmente o erro não vai justificar o outro. Mas essas atitudes, né, todo mundo fala, ai, é... Vandalizar não é uma forma de você... de você... compensar a morte, né, de você tirar o peso da morte do cara. Ou, no feminismo, ai, essas mulheres que mostram os peitos, a marcha das vadias, por exemplo, né, que é uma marcha feminista. Ai, pra quê? Elas podem muito bem fazer isso sem mostrar. Isso é metafórico, gente, né, isso é pra tornar mais visível o movimento. Porque enquanto as pessoas estão dialogando, estão falando, olha, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Olha, existe machismo estrutural, existe racismo estruturizado, é estruturizado na sociedade. A gente precisa quebrar isso. Ninguém escuta. Aí, o que acontece? A gente tem o maior número de jovens negros mortos na periferia, né, porque o policial achou, confundiu um jornal com uma arma, porque o policial confundiu um guarda-chuva com uma arma, porque aparentemente os policiais, eles não têm treinamento pra saber o que é uma arma, mas, e daí a gente tem todas essas questões associadas, que isso claramente está associado ao racismo, isso está claramente associado à marginalização dos pretos e pardos, né, e são coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, às vezes, essas atitudes extremas, elas são a única forma de ganhar visibilidade, das pessoas ganharem visibilidade e voz pra falar sobre o que está errado na sociedade, né. Gente, vocês podiam, ao invés de escrever, falar, né, porque daí seria mais legal. O que vocês acham? A Pamela e o Dereck aí, ó, falem, eu vou ficar muito feliz, eu não vou chorar da noite. Fala aí, fala aí. Todo mundo diria em torno das grandes empresas e por lucros, se não afeta... Exatamente, o que a Pamela falou é primordial quando se, quando se fere a propriedade privada. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade capitalista onde o lucro, ele é mais importante do que o bem-estar, do que os direitos humanos. E quando você fere a propriedade privada, você está ferindo no cerne da questão, né. Então, esse é o ponto-chave pra você, pra você, pra você ganhar a voz, né. Se eu, quando a gente está brigando com alguém, a gente quer o quê? A gente quer cutucar na ferida da pessoa. Se eu estou lidando com a propriedade privada, eu vou cutucar onde? No dinheirinho, que é onde ela, onde mais dói ali no capitalismo. É, isso é, isso é bem comum, a, a, a questão de, de, ah, eu esqueci a palavra correta pra isso, mas acaba se tornando rotineiro o que acontece, né, mas, por isso que se faz necessário a questão dos movimentos humanos, né, os movimentos sociais, perdão, que defendem os direitos humanos. É, porque à medida que surgem os movimentos sociais, a gente enxerga o quão errado é a sociedade. É naturalizar. Muito obrigado, Diego, maravilhoso. Rô, o Dereck saiu da reunião? Ah, não. Rô, você quer falar? O que, Graxa? Não, eu já falei, aquela hora. a mãozinha estava levantada ainda. O Graxinha é o, um dos gatinhos. Olá, oi. É, eu estava lendo o que Diego, né, escreveu aí, e assim, eu penso o seguinte, vamos pegar, por exemplo, o racismo e o movimento LGBTQI+, né? A gente sabe que o LGBTQI+, não falando do movimento, mas da orientação sexual das pessoas, já vem de tempos muito antigos, até porque, não sei se você já assistiu de um filme chamado Esparta, que é uma série. Aham. Nessa série, eles relatam que os gregos e os romanos, eles tinham o costume de adorar uma deusa da fertilidade que eu esqueci o nome, e nessa festa tinham orgias e mais orgias, tanto de relação homossexual como heterossexual. Porém, eu acredito assim, quando surgiu o movimento LGBTQI+, para mim, na minha visão, eu acho que teve uma parte, sim, que eles tiveram, ganharam muito espaço na sociedade, mas, por outro lado, eu acho que teve um contrapeso que causou, assim, mais perseguição a eles do que antes, porque, a partir do momento que eles começaram a ser mais vistos pela sociedade, eles também se tornaram, vamos dizer assim, alvos mais perceptíveis para homofóbicos. E, assim, do racismo, eu acredito, assim, que tem alguns negros dentro do racismo que acreditam que ele é um movimento utópico, que nunca ele vai cessar, né, porque você vê que, ao longo da história da humanidade, quando surge um movimento para defender uma coisa, automaticamente surge um contra-grupo para deteriorar aquele movimento, ou seja, é como se fosse um movimento reacionário que surge para balancear, assim, vamos dizer assim, a sociedade. Então, o exemplo da vitrine, eu acho o seguinte, que tem uma frase que eu já ouvi de um cara que a gente não ataca pessoas, a gente tem que atacar ideias, porque a parte que você ataca as ideias, você acaba confrontando as pessoas que pensam divergente, como, por exemplo, vamos dizer que eu sou do movimento LGBTQI+. Se eu começo a atacar a ideia dos homofóbicos, né, contra o LGBTQI+, em vez de atacar os próprios homofóbicos, eu acredito ter um impacto, assim, mais relevante, né, porque, infelizmente, a gente sabe que violência só gera violência, isso não é um ditado, né, então, quando você faz a pessoa questionar por que ela está seguindo aquele movimento, acredito eu que se, na época de Hitler, surgissem, vamos dizer assim, um grupo ou movimento social que fizessem questionar por que eles estavam seguindo Hitler, eu acredito que haveria uma redução, assim, não seria tão significativa, né, mas uma redução, assim, bastante considerável, uns 20, 30% de pessoas que iriam perguntar, mas, por que a gente está apoiando essa ideia? Nosso, nossa, porque, assim, eu acho que alguns alemãos, eles foram tocados por Hitler, não pela ideologia dele em si, mas, pela situação em que eles se encontravam após a Primeira Guerra, então, uma situação de total desgraça, e eles, aparentemente, viram em Hitler um líder que iria solucionar todos os problemas, um líder mundial da paz, né, ironicamente falando, então, eu acredito que a base estrutural para você quebrar uma, uma ideia, assim, é você fazer as pessoas criticarem a própria ideia, refletirem sobre as bases, se a ideia é ética, se a ideia se encaixa nos direitos humanos, e a minha opinião é essa, que você não deve vencer um movimento violento com violência. Entendi, entendi. sobre as ideias reacionárias ao nazismo, existiram, existiram pessoas que foram reacionárias, que foram contra, mas elas acabaram nos campos de concentração e, por sua vez, elas foram mortas, né, muitos alemães foram contra, e eles tiveram dois destinos, ou eles foram perseguidos e mortos, ou eles fugiram para outros lugares, para o Brasil, por exemplo, né, um dos lugares foi o Brasil, né, mas por isso que a gente não pode entender o nazismo como movimento social, porque ele perseguia as pessoas que eram contra essa ideia, os movimentos sociais não perseguem, pelo contrário, eles vão buscar que as pessoas entendam a importância de todos terem acesso aos direitos, né, a questão de que você falou a respeito das ideias acaba romantizando muito os movimentos sociais, porque dá-se a entender de que todas as pessoas são abertas ao diálogo, e nem todas são abertas ao diálogo, tem pessoa que ela é racista e que ela quer que negro morra, porque ela se acha melhor, e uma pessoa dessa não tem diálogo, uma pessoa dessa infelizmente só tem porrada, e nesse momento só vai ter isso, a gente tem que ter diálogo com quem tem diálogo e com quem não tem diálogo a gente tem que ter porrete, né, porque não dá para a gente tolerar uma ideia tão extremista desse jeito, né, uma pessoa que defende o nazismo hoje em dia, ela não tem que ser entendida, ela tem que, né, ela tem que mudar essa ideia, ela tem que desconstruir esse pensamento, e se ela não desconstruir esse pensamento, ela tem que levar porrada até ela desconstruir o pensamento, porque se ela não, né, se ela não levar porrada, ela vai dar porrada, ela, o nazismo, né, quem defende o nazismo é um peso muito grande, porque o mal, né, boa parte do mal do mundo está no nazismo, então, você deixar pessoas partilharem desse pensamento ainda, é uma, uma, ai meu Deus, esqueci o nome, é um ataque gigantesco aos direitos humanos, né, muitas pessoas negam o holocausto, muitas pessoas negam que judeus foram perseguidos, que negros, homossexuais, ciganos, pessoas contra foram perseguidas, infelizmente, a gente tem que entender isso, há pessoas em que não existe diálogo, né, e não adianta o quão estudado a gente seja, o quão dados a gente apresente, o quão, o quão dados científicos a gente apresente, a pessoa não vai mudar de ideia, né, ela vai defender aquela ideia dela até a morte, nesse caso, infelizmente, a gente vai ter que partir para outro momento, se ela ferir, né, por ela defender essa ideia, ela ferir a individualidade de alguém, seja moral ou física, infelizmente, tem que reagir, né, não dá para a gente ficar quieto, não dá para a gente apanhar, né, de alguém e tentar convencer ela de que o nosso movimento é correto, a gente tem que bater nela também para se defender. Deixa eu ver... Tá, vocês falaram umas coisas muito legais, deixa eu voltar. Vou receber certos movimentos que acabam manchando o movimento. Isso. Tá, mas enfim, ok, entendi, Pamela. A Pamela não está aparecendo aqui para mim, eu quero ver. Pamela, fale. Tive tudo que foge no padrão, ok, isso realmente é verdade, Diego, deixa eu ver. as sociedades não se integram pela falta de empatia. Ah, Pamela, pode falar, pode falar, enquanto eu leio aqui. Não, não tenho nada mais a acrescentar. Acho que foi. Mas achei perfeita colocar as coisas. eu posso falar um negocinho. Claro que pode, deve. Fala que eu estou lendo aqui. Não, então, é que estão falando, tipo, não que eu discorde completamente, tá, não discorde, mas tipo, ai, faça para o próximo que você gostaria que fizesse para você e ai, é só se vencer o mal com o bem. Mas, gente, quando você pega uma pessoa extremista e que se vê, assim, com outras pessoas radicais e que se dizem revolucionárias, tipo, e ninguém para e a pessoa não ouve nem nada, tipo, a gente só vai morrer e levar para o lado e, então, às vezes tem que partir para o pau, gente. Não queria falar nada. Senão a gente só vai apanhar e nada vai mudar. Tem horas que, realmente, o diálogo não funciona mesmo. Há pessoas que, elas não têm, elas não estão dispostas a mudar a linha de pensamento. A Ana falou a respeito do, da, do quão importante é o diálogo e, realmente, gente, o diálogo, ele é extremamente importante. A gente desconstrói ideias através do diálogo. Só que a gente tem que entender que há pessoas que não estão dispostas a isso, né, que, em hipótese alguma, ela vai mudar aquilo. E aí a gente tem que gastar o diálogo, né, gastar os nossos argumentos com pessoas que estejam dispostas a entender, né, da causa. Há homens que entendem que são privilegiados na sociedade por serem homens e que algumas atitudes acabam oprimindo as mulheres. É para esses homens que tem que ser destinado o diálogo das mulheres, né, brancos que entendem que tem privilégios sobre negros na sociedade. Então, são para essas pessoas que a gente tem que defender o diálogo. Aquela pessoa que fica falando que, ai, que sou racista mesmo, sou machista mesmo, para essa aí você tem que rezar que um raio caia na cabeça dela, né, mas, enfim, quem assistir essa aula depois vai me processar, mas, enfim, deixa eu ver, faço o próximo, acho que vai ter que ter, a Natasha, pode falar, Natasha, se levantou a mão. gente, vocês estão falando muito, por que vocês não falam, por que vocês não falam no coiso? Peraí que eu estou chegando lá, hein, eu estou lendo o que a Camila falou. Tem duas pessoas aí com a mão levantada. É, a Natasha, pode falar então, Diego. Então, com relação à posição que a Milena colocou, eu concordo que se alguém for te agredir, você tem o direito de se defender. Agora, não vale a pena você perder a sua razão porque o outro perdeu também. Se você ver que não dá papo, sai, vai embora, não perca a sua razão também. Com certeza, tem que manter a posse de bandida, né? Sim, claro. Quando eu falo assim, meter a porrada, gente, não é a gente sair na rua hoje e bater em qualquer pessoa que aparece na frente. Jamais, nesse caso, a violência não é a solução. Só que, quando você está na linha de frente de um movimento social, de um protesto, e vem pessoas reacionárias ao movimento e vão te agredir, com essas pessoas não vai ter diálogo, gente, com essas pessoas você vai ter que entrar no embate físico. Existe diferença entre debate e o embate, o embate moral e o embate físico. Então, tem pessoas que, infelizmente, o diálogo não vai funcionar. A gente acreditar que todo mundo está aberto ao diálogo a gente ser utópico, a gente ser romântico quanto ao movimento social. Então, a gente tem que saber. Há pessoas que estão dispostas a sentar e ouvir, há pessoas que não estão dispostas a sentar e ouvir. Com as pessoas que não estão dispostas a sentar e ouvir, ok, a gente deixa ela de lado. Só que, se ela vier para cima da gente, a gente não pode querer conversar, falar, então, você já ouviu falar sobre a Angela Davis? Aí, a pessoa dá uma porrada na cara. Não, né? Calma aí, não é bem assim que funciona. A não ser que você gosta de apanhar, mas é um problema assim. Jamais. Mas, a questão é, tipo, eu nem perderia meu tempo, sabe? Mas aí, você colocou uma questão diferente, que é você estar na frente de um movimento. É completamente diferente de uma posição que, vamos supor, alguém que é adepto, que está entrando, do que alguém que é líder, que está lá, sabe? Acho que o líder, ele está muito mais à frente nas questões envolvendo. Então, a gente se expõe mais, a gente está. Isso é isso. Isso, perfeito, perfeito. A Nina falou uma coisa bem legal a respeito do Caio Fur aqui, e eu também achei válido, eu concordo perfeitamente. Deixa eu ver o que mais. Pérolas dos porcos, correto? Meu Deus, vocês estão falando, por que vocês não falam uma coisa? Ok, beleza. Vamos prosseguir então. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pamela, você tinha aberto o áudio. Não, eu só ia falar assim, que, tipo assim, sobre a questão de estar na frente dos movimentos sociais, né, como acho que o povo viu, eu já sou mais assim, de ter atitudes, né, de não ser tão pacifista, assim. Só que eu acho assim, que quando você vai ali discutir com a pessoa frente a frente, você não tem chance, se a pessoa, ela não teve uma boa estrutura de educação, que ela é aberta a diálogo, que ela é aberta a discutir temas sociais. então, tem coisas assim, que só vai mudar mesmo assim, na escola e tal. A maioria das pessoas de hoje em dia que são mais abertas ao diálogo, assim, como aqui, aqui na aula e tal, é mais pessoas assim, que tiveram a oportunidade de discutir dentro de sala de aula, esse tipo de assunto. mas tem muitas pessoas que não tem, né, tanto da nossa idade, quanto mais antiga, assim, e tal. Então, acho assim, que tem coisa que não adianta muito a gente ficar realmente batendo boca ali com a pessoa, né, mas, exatamente. o movimento social, não tem como você pegar e ser pacifista com algo que te agride tanto, né, como é o caso das mulheres, como é o caso dos negros, dos LGBTs e tudo mais. Você vai pegar e, tipo assim, a gente já viu, né, a cultura hippie tá aí, pra falar que não dá muito certo. Mas, perfeito, nossa, ótimo, ótima colocação. E, realmente, a aula de hoje tá maravilhosa, porque, vocês estão participando, eu tô adorando isso. Mas, sim, isso é o que a Pamela falou. As pessoas mais instruídas, né, quanto mais você estuda, mais você tá aberto. Há coisas que eu não concordo, mas que, se a pessoa quiser sentar e falar comigo, eu vou ouvi-la, de uma forma totalmente, totalmente pacifista, né, só que, por exemplo, aquele tiozão lá do, que comenta nas publicações do Facebook lá, né, vamos pegar, vamos pegar a, a briga atual, que é Lula versus Bolsonaro, né, não é nem Lula versus Bolsonaro, é o, quem defende Lula e quem defende Bolsonaro, né, uma pessoa vai lá comentar, não sei o que lá, sou a favor do Lula ou sou a favor do Bolsonaro, vem um reacha ali, né, e já dá um argumento lá, e já começa a te xingar, e o que você vai fazer, né, o Facebook é ok, você consegue continuar tentando conversar, você consegue, é, tentar argumentar alguma coisa, mas se for pessoalmente, em duas palavras, o cara te dá um soco no meio da cara, se eu, por exemplo, desmaio no chão, eu sou pequeno, se eu vou conversar com alguém, se for tentar conversar com alguém, né, e uma pessoa que me der um soco na cara, eu sou ruim de briga, eu caio, eu desmaio, acabou ali a minha argumentação, então, é, é como eu disse, há pessoas e pessoas, pessoas que são abertas ao diálogo, e pessoas que são, que não são abertas ao diálogo, normalmente, você consegue identificar, a, quem é aberta e quem não é, a pessoa muito agressiva, né, sem argumentos, com argumentos, aliás, muito rasos, normalmente, ela não vai ser aberta ao diálogo, vai chegar no momento em que, ela não vai conseguir refutar, e ela vai querer partir para a agressão, eu, já aconteceu comigo, gente, por causa de vacina, o sogro da minha irmã, quis me bater, porque eu, eu comecei a explicar para ele, como que funcionava, a questão de vacina, né, a gente estava no almoço em família, e ele começou loucaço, 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 eu já estava com as biritas na cabeça, e loucaço, e falou, olha, se você quiser brigar, a gente briga, não sei o que, e como é que, e daí, o que que eu vou fazer? Eu falo, ah, não, calma, senta aí, deixa eu explicar como que funciona a aminização para o senhor, mas na primeira, eu ia levar uma bufa na cara, e ia desmaiar, então, não tem, gente, não tem, a pessoa, se tem intenção, há pessoas que não tem diálogo, e ponto, né, aí eu for, eu corro mesmo, eu não sou bom de briga, mas eu sou bom de perna, eu consigo correr, mas enfim, vamos voltar para a aula que, olha só, foi muito, ai, que delícia que está nessa aula, fale mais, fale mais, mas fale na, não, no chat, tá, no chat não, mentira, fale no áudio, porque senão depois eu perco muito tempo lendo, gente, vocês falaram outras coisas aqui, a questão de dinâmica e de diálogos, debates dentro da sala, isso é perfeito, eu tive muito isso, e agregou muito na minha formação, a rede social tem o seu problema, é uma problemática de redes sociais, tem o seu ponto positivo, tem o seu ponto negativo, mas, a gente tem que enxergar esses dois lados, uma coisa que eu acabei de lembrar, quando eu falei a respeito de que eu tive muito debate, gente, a gente tem que entender que ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce, tendo zero preconceito, sendo a favor de tudo, sendo paz e amor, ninguém nasce assim, a gente se desconstrói ao longo da vida, eu já tive pensamentos, eu já, quando eu não sabia a importância das políticas afirmativas, das cotas sociais, eu acreditava que isso era uma ideia, né, maior ainda de segregação, preconceito ainda maior, eu acreditava que o feminismo era ruim, era tão ruim quanto o machismo, mas o que aconteceu comigo? Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que foram me explicando, conversando comigo a respeito da face verdadeira das coisas, e eu me desconstrui, eu desconstrui muitas ideias, até hoje eu me desconstruo, eu não sou uma pessoa livre de preconceitos, a Pamela não é uma pessoa livre de preconceitos, o Diego, nenhum de vocês é livre de preconceitos, esses preconceitos a gente vai desconstruindo ao longo da nossa vida, né, por isso que a gente sempre tem que acreditar, né, o primeiro passo pra gente mudar o pensamento, não mudar o pensamento de uma pessoa, mas conversar com uma pessoa e fazer ela, é, é, ai meu Deus do céu, recuar diante de um pensamento extremista, é você conversar com ela, mas a gente sempre tem que ter noção de que, quando a pessoa não quer nos ouvir, a gente não tem que falar pra ela, conversar com elas, porque senão não pode acontecer uma coisa pior, né, é, então, então a gente, então a gente é um ser humano que passa por um processo de desconstrução, né, é, e beleza, a gente falou de preconceito, falou sobre respeitar a individualidade, quando isso não ocorre, né, quando não se respeita a individualidade de uma pessoa, ou de um grupo, né, se você pensar no racismo, é um desrespeito à individualidade de todos os pretos e pardos, né, a gente tem a questão da, pode, o preconceito pode ocasionar uma exclusão social, que é, e que é um ciclo, né, a gente tem a discriminação, que é você diferenciar alguém, é, por algum, alguma individualidade, né, a discriminação, né, ela vai ocasionar uma exclusão social, que é quando você segrega um grupo da sociedade, e, e uma, e normalmente essa pessoa, ela tem dificuldade de acessar os seus direitos básicos, racismo, o, né, o machismo, a LGBTfobia, e a gente tem também o preconceito, que é um conceito antecipado, um conceito formado de forma antecipada, né, é uma imagem que você tem de alguma coisa antes de você conhecê-la, né, a gente preconceitua coisas o tempo todo, só que existe uma diferença de pré-conceito e de preconceito, tá, o pré-conceito é quando você forma uma ideia antecipada de qualquer outra coisa, ah, eu vou morar numa casa nova, então já estou tendo uma, estou preconceituando como vai ser essa casa nova, né, agora, o preconceito já é diferente, né, ele não tem, ele não tem um fundamento consistente nenhum, e normalmente ele é, ele fere a individualidade de alguém, e isso é um ciclo, né, preconceito gera discriminação, discriminação gera exclusão social, e assim sucessivamente, né, num ciclo quase que sem fim. Ah, esse estudo eu não sabia, Júlia, sobre o, 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 a criança criar essa, esse distanciamento, né, mas enfim, então, isso, perfeita colocação da Milena, todos, a gente erra, todo mundo, todo mundo aqui já teve uma ideia que a gente se envergonha, todo mundo, eu aposto que cada um de vocês tem uma coisa que vocês falam, puta merda, cara, como é que eu pensei, eu pensava desse jeito, então, o meu, o meu, a minha vergonha é a respeito do, de que eu achava que cotas, elas promoviam mais desigualdade social ainda, e eu, graças a Deus, aprendi que não, né, mas enfim, vamos lá. E daí, a gente chega nos movimentos sociais no Brasil, né, que a gente, no Brasil a gente sabe que é um, é um país, ele tem uma, relativamente uma história, é, um período histórico curto, se comparado aos outros países, né, embora a gente tenha se descoberto lá em 1500, a gente tem período de desenvolvimento mesmo nos últimos 300 anos, no máximo 200 anos, porque por mais de 250 anos o Brasil foi colônia, né, ele só produzia. Então, depois de um tempo, começou-se a desenvolver sociedades mais complexas no Brasil, né, com a vinda da família real portuguesa, e assim, né, o desenvolvimento de tudo que vem depois, né, mas a gente não vai falar dos movimentos sociais que existiam desde o início do Brasil, a gente vai falar de movimentos sociais realmente que visaram a busca por direitos, começaram lá na década de 70, né, que eles emergiram a partir da ditadura militar, né, do regime militar, que ainda há algumas pessoas que não acreditam na ditadura militar, que falam que não teve nenhum, nenhum, uma, nenhum problema para a sociedade, nenhum, hoje eu estou esquecendo das palavras, pela misericórdia, nenhum, esqueci, esqueci, mas enfim, deixa eu ver, nenhuma, meu pai, eu esqueci a palavra, não opressão, mas é nenhuma, ai meu Deus, não vou lembrar, nenhuma, ai não vou lembrar, quando eu menos esperar quando eu estiver deitado para dormir, eu vou lembrar, é, mas tem gente que acredita que não prejudicou mesmo, que não teve opressão, que não existiu toda essa, essa opressão, tudo que existiu, né, e a gente sabe que existiu, há um estudo histórico, há vários pesquisadores que fazem levantamento histórico para provar isso, e ainda as pessoas falam, nossa, não, o momento da, do regime militar foi o maior momento do Brasil, acorda, bom dia, tudo bom, quer tomar um café, vamos lá, né, não é bem assim que funcionam as coisas, nesse momento, no regime militar, na ditadura militar, foi um momento obscuro no Brasil, né, e nesse, nesse momento obscuro, emergiu alguns movimentos sociais, né, primeiros, um dos primeiros foi os movimentos estudantis, né, que foram organizados por próprios estudantes das universidades do Brasil, universidades públicas, principalmente as públicas, né, ocupavam universidades, promoviam passeatas, promoviam marchas, e eles acabaram trazendo com que outras pessoas se agregassem ao movimento, né, alguns exemplos de, de, marchas e protestos realizados pelos movimentos estudantis da década de 70, foi a passeata dos 100 mil, no período da ditadura, ao final da ditadura, direta e já, né, que foi um movimento gigantesco, deixa eu ver, aqui é baixa ditadura, direta e já, que foi antecessora a quebra da ditadura, né, e um movimento ali do impeachment de Fernando Collor, mais ali na década de 90, né, que foi quando o Fernando Collor cagou com o Brasil lá, fez todas as merda que ele fez, e todo mundo estava insatisfeito, quem puxou isso? Os estudantes, né, os DCs, os diretórios de centros estudantis, os centros acadêmicos, que quando vocês entrarem na universidade, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o centro acadêmico, o DC, o diretório dos estudantes, né, então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer e entender a importância desses movimentos, né, ai, Leonardo, mas por que que o movimento estudantil é tão importante? Pobres, pobres vocês, né, quem é pobre aqui? Eu sei que vai ter um ou dois ricos, mas a maior parte de vocês é pobre, assim como eu, né, a gente não consegue permanecer na universidade, não conseguimos permanecer na universidade, sabe por quê? Porque a maior parte dos cursos que a gente escolhe é o dia inteiro, né, e como é que vocês vão ficar o dia inteiro na universidade sem comer, pagar ônibus, comprar material, pagar aluguel, né, comprar roupa, viajar quando precisa para eventos científicos, para eventos da área, pobre não vai fazer isso, como é que o pobre fica na universidade, gente? Me respondam. Alguém responde para mim rapidão, como que pobre se mantém na universidade? Com a ajuda do governo. Com auxílios estudantis, muito obrigado, Dereck e Isabela. E quem é que conseguiu, quem é que reivindicou isso? Vocês acham que o governo veio, ó, né, toma aqui, ó, uma bolsa permanência para você, porque a gente quer que você fique aqui, ou cacete, o governo quer que o pobre se lasque. para o governo, para qualquer governo, o pobre só serve para trabalhar, o pobre não serve para ter, para ter direito à educação. É claro que alguns governos, a gente tem governos, principalmente governos de esquerda, que visam mais a democratização das universidades, né, não estou aqui para defender governo X, governo Y, tá, mas a gente tem que entender que a divisão de esquerda e direita e pautas sociais é defendido pela esquerda, tá, e é comum no Brasil que governos de esquerda tenham popularizado e democratizado as universidades. É o que aconteceu em alguns governos, não vou citar não para ninguém me processar mais ainda depois, tá, mas a maior parte dos governos, não pensa nisso, gente, a maior parte do governo, ela governa para uma pequena parcela da sociedade que é a elite, né, que detém a maior parte do dinheiro que movimenta, movimenta o Brasil, tá, mas isso é para outra aula, né, mas quem que reivindicou os auxílios estudantis que garantiriam a permanência dos estudantes na universidade? O DCE, o movimento estudantil, todo quebra-pau lá dos estudantes, as greves, as ocupações das universidades, as marchas, as passeatas, tudo isso, né, e além dos, deixa eu, eu sei que vocês estão querendo falar, né, mas, além disso, a gente tem movimentos que também são bem antigos, como o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, que surgiram, um na década de 70, o primeiro, o MST, e o segundo na década de 90, que são movimentos que eles visam também direitos sociais, né, direito à moradia e direito à terra, né, que são direitos constitucionais, ok? Quem quer falar? Esse é o momento. Béreque, você levantou a mão, fale enquanto eu vou lendo aqui o que vocês falaram. Não, não, é verdade não. Ah, tá. Deixa eu ver. Sim, realmente, é bem, as pessoas que defendem a ditadura, eu não entendo o que elas têm na cabeça, porque eu acho que nem merda é, faria um pouco mais de sentido, mas, enfim, né, passear da direta já acho que foi uma das que mais englobou diversas pessoas da sociedade, como isso iria correr se tu estivesse bom na ditadura. Exatamente, nossa, essa colocação é para quebrar os dedos de quem defende a ditadura, mas a direta já envolveu dezenas da sociedade, né, dezenas de milhares, e envolveu estudantes, empresários, artistas, pessoas da sociedade comum, trabalhadores, principalmente trabalhadores, né, porque você não falou o próximo livro interior, isso, isso é a realidade básica da, 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 de quem defende a ditadura, né, acha que foi anos, anos maravilhosos. Deixa eu ver. Sim, ó, vocês têm que entender, galera, que quando a gente fala em fulano e tal, a gente não está fazendo propaganda política. Boulos, a Pamela, a Pamela citou o Boulos aqui, ó. Gente, o Boulos, ele é peça-chave para você entender o MTST, que é o movimento dos trabalhadores sem teto. Ele é uma pessoa extremamente ativa, ó, mas Boulos estava, ele foi, ele foi, é, candidato à presidência e prefeito de São Paulo, a gente não vai falar dele. Pode sim, gente, pelo amor de Deus, né, já passou, e a gente tem que falar dessas pessoas. Tem pessoas que estão na linha de frente, a gente tem que falar delas, aceitem, né, tem momentos que a gente vai falar de fulano, de Beltrano, tem momentos que a gente vai criticar um, vai elogiar o outro, lidem com isso, né, não precisa parar a aula e chorar lá no banheiro porque a gente citou um nome que vocês não gostam. Vocês vão, a gente vai ter que lidar com coisas que a gente não gosta a vida inteira, tá, então quanto mais cedo vocês aceitarem isso, menos ruim vai ser para a vida de vocês, tá, é, Arrasou. Deixa eu ver, obrigado. Deixa eu ver mais aí. Não, perfeito, eu não sou uma pessoa assim que, ó meu Deus, eu sou Tim Boulos, eu ando com a camiseta do Boulos, mas tem coisas que eu olhei a respeito, que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, assim como Lula, assim como outros candidatos, assim como Dilma, assim como Temer, assim como, não vou falar Bolsonaro porque eu não concordo em nada com esse caráculo desgraçado, mas os outros, algumas coisas eu concordo, tá, mas enfim, né, não precisam chorar em casa quando a gente fala de alguns, de algumas pessoas, ok? A gente precisa aceitar, né? Ah lá, e aí a gente chega numa coisa legal que a gente vai falar sobre três movimentos contemporâneos do Brasil, né, eu já citei o MST aqui, MTST, perdão, e esse aqui é o MST. Um é dos trabalhadores sem teto e outro dos trabalhadores rurais sem terra, né, e galera, chega, né, de cultivar aquela ideia de que, ai meu Deus, fulano perdeu terra porque o sem terra invadiu, né, chega, né, vamos olhar o site do sem terra e aprender um pouquinho pra parar de falar bosta, é feio falar bosta, é muito feio, gente, é tão ruim você ver uma pessoa falando uma coisa que tem que ser tão sem fundamento e é mais ruim ainda quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta de falar uma coisa sem fundamento. Então, pra evitar essas decepções, vamos ler um pouquinho a respeito das coisas, né, falar sobre movimento LGBT não vai transformar vocês em LGBT, falar sobre movimento negro não vai transformar vocês em preto. Em biologia, a gente falou sobre vírus, bactéria, fungos, plantas, animais, e até hoje eu não vi nenhum aluno meu ter virado um vírus, um fungo, uma planta, né, falar sobre o assunto não vai machucar vocês. Então, pra evitar que vocês falem bosta, que a gente fale bosta, né, eu me coloco nesse lugar também, vamos ler um pouquinho. O MST tem um site muito legal que mostra, que eu te vi, ai, vocês me matam. O MST tem um site muito legal que mostra, inclusive, fatos históricos do Brasil, lá no período colonial, carta de terra, as coisas que são associadas ao estudo da história. Então, dê uma olhadinha, vale a pena olhar. Mesma coisa com o MST e os outros movimentos. Ai, mas, vai cair no vestibular, pode ser que caia, pode ser um instrumento a mais pra redação, e, gente, vai agregar pra vida de vocês como um todo, tá? Vai ser excelente. Deixa eu ver. Ui, credo. É pesado isso, Ed. Agora tem muita gente saindo da reunião, eu acho que o povo tá se se assustando, ó, mais um, saiu da reunião, mas, enfim, né, acontece. Já falo, Felicius, da onde que surgiu o kit gay, porque daí eu vou ter que parar a gravação, que daí a gente vai falar à toa, tá? Mas, enfim, vamos começar o primeiro movimento, a gente já fala, eu fiquei um pouco assustada com o que a Ed falou sobre a avó dela ter falado que era normal, é? Caiu a conexão? Ah, tá. É que eu achei que alguns estavam assustados. mas, enfim, às vezes a gente tem que ser um pouquinho assim, né, tem que pegar em vocês e puxar pra terra, tá? Primeiro, movimento feminista, gente, eu não vou ensinar feminismo pra vocês, porque eu tô totalmente fora do meu local de fala, inclusive, Pâmela, Milena, o pessoal que fala, as gurias que falou, vocês querem contar a experiência de vocês com o movimento feminista, alguma coisa? Eu gostaria muito que vocês falassem, sobre, o que vocês acham? Poderiam me ajudar nisso? Agora deu vergonha. Deu nada, vai lá. Ninguém tá vendo, é só não ligar, a Ana também, vai lá, podem, mulheres, se vocês quiserem relatar a experiência de vocês, se vocês concordam ou não, espaço aqui é pra vocês, vai lá, movimento feminista. Tá, eu não vou falar se eu concordo ou não, nem vou fazer se vocês concordarem, tá? Se vocês quiserem aí o que que é melhor pra vocês, mas, ó, o feminismo, a proposta, gente, eu não sei tudo também, tá? Sou realmente amadora, mas é a proposta de igualdade, né? Igualdade social, igualdade financeira. quando a gente para pra analisar dados de quanto que uma mulher ganha trabalhando mesmo que o homem e, sabe, é uma proporção bizarra, chega a ser 50% a menos, mais ou menos 30% a menos a cada cargo. Não preciso falar de assédio, né, que eu acho que tá todo mundo já bem ligado nessas paradas. E acho que é isso, né, galera? É tentar... Ai, meu Deus, que nervoso. Ah, igualar a sociedade e mostrar pra todo mundo, tipo, ó, isso tá acontecendo, vamos tentar mudar. E também, tipo, ai, não é só porque é homem que não participa, porra, todo mundo tem que participar, pelo amor de Deus. É, acho que é isso, gente. Não tem que falar, eu tô com vergonha. Não, tá lindo, tá maravilhoso, pode continuar. Nossa Senhora. Pamela, você levantou a mão, você quer falar? Não, assim, eu não sei muito bem sobre a história do feminismo, é, tipo, bem em cima, assim, né, tá aí no slide, né, quem quiser ler. É, com vontade. Mas, assim, é que nem ela falou, a Milena, né, tipo, assim, é mais sobre a igualdade, sobre a questão de igualar os direitos, né, dentro do mercado de trabalho, dentro de casa, né, dentro da, tipo, assim, dentro da sociedade patriarcal, né, justamente derrubar essa questão de, da ideia patriarcal, né, de que o homem, ele tem que ser superior, de que ele tem que ter mais poder. E uma coisa que, não lembro o que, começa com D, o nome dele, desculpa, mas levantou ali no chat sobre femismo. É uma coisa, assim, que todo mundo acaba relacionando muito, mas são duas coisas muito diferentes, assim, que até as próprias feministas dentro do movimento acabam indo muito contra, assim, essa ideia de que a mulher é superior ao homem, né, então tem muitas pessoas que têm contato com o feminismo e acabam entendendo que o feminismo é sobre, é o contrário do machismo, mas o que é o contrário do machismo é justamente esse, o femismo. E também o feminismo, ele não atua, assim, só na questão, assim, mais superficial, mas tem muitas correntes dentro, assim, por exemplo, como o feminismo negro, como o feminismo que busca mais o direito, assim, das mães, como o feminismo marxista, o feminismo liberal, o feminismo, daí, radical, daí são várias correntes, né. Geralmente, o que a gente mais tem contato, assim, pela mídia e tal, é do feminismo radical, porque é justamente radical, né, o que acaba aparecendo mais. Mas o feminismo não é só isso, assim, não estou querendo converter ninguém, assim, mas é importante estudar sobre, assim, e quebrar esses estigmas que a gente tem, assim, quanto a isso, porque muitas vezes as pessoas, elas acabam concordando com muita coisa, assim, que tem lá dentro, e justamente por quebrar esses estigmas, né, que tem. mas é muito importante discutir, assim, pesquisar bem, principalmente sobre o feminismo negro, assim, eu acho que é uma pauta muito importante, porque é justamente a mulher negra que é a mulher que é mais afetada, assim, porque ela tem o dobro de peso de sofrer, tipo assim, represália, né, tanto do negro, por ser negra, e tanto por ser mulher, né, principalmente a mulher negra, pobre e mãe, né, é uma coisa, assim, é que a pessoa, ela sofre, assim, um peso enorme, assim, então é isso. Ai, perfeito, meu Deus. Meu, meu, deixa eu falar só um pouquinho aqui. Ah, com vontade. É que a minha filha conversa direto comigo, ela estuda bastante sobre esse assunto, e ela me fez ver que, devido à nossa educação e de onde veio toda a filosofia do pensamento nosso, é a gente mesmo, nós mesmo, mulheres, temos o machismo implícito, entendeu? Então, ela fala, por exemplo, aqui em casa, vim semana, vamos fazer um churrasco aqui, aí vem os meninos, vem todo mundo, aí faz o churrasco, aí vai todo mundo embora, aí a pia fica cheia de louça, entendeu? Aí, o que ela fala? Mãe, você acha que é justo ficar toda a louça para você lavar? Então, comece a pensar nisso, entendeu? Então, os meninos têm que lavar a própria louça, no mínimo, então, já vai te ajudar, e ela separa, isso aqui foi de fulano, ciclano, ciclano. Então, é uma questão que a gente mesmo tem que repensar e começar a trabalhar isso dentro de casa e dentro de nós, na nossa consciência. Aí, um outro fato que ela falou dentro do feminismo, ela falou, mãe, quando as mulheres começaram a empoderar, a alcançar os cargos, a sair de casa para trabalhar, elas foram para casa trabalhar, mas aí, ao mesmo tempo, elas pegaram e deixaram seus filhos, sua casa, para outra mulher, entendeu? Uma mulher foi ganhar bem, ter um cargo bom, mas ela paga pouco para a empregada que cuida da casa dela. Então, realmente, são temas que a gente tem que refletir mesmo no dia a dia, estudar, como você falou, até para a gente ter mais fundamentos para poder estar trabalhando isso. Mas eu acho que é muito válido mesmo a gente repensar, principalmente nós, da nossa faixa de idade, 60 anos, 50 anos. Eu estou vendo aí que as meninas jovens, elas estão mais conscientes, né? Então, eu acho legal, sim. A gente tem que pensar mesmo. Perfeito. Rô, alguém mais gostaria de falar? Alguém levantou a mão. Eu só gostaria de... Ah, então, fala aí. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu só gostaria de complementar que, tipo, nós somos feministas, a galera que falou aqui, mas a gente também tem muito machismo, é que nem a Rô falou, o machismo é completamente estrutural, gente. A gente nasceu numa sociedade que é totalmente patriarcal, e a gente precisa ir dissolvendo esse machismo conforme o tempo. Então, é olhar, tipo, por que que só minha filha limpa a casa e meu filho fica jogando, é olhar por que que a mulher não pode sair de roupa curta, entendeu? É olhar tudo isso. E a gente também, nossa, eu tenho certeza que todo mundo aqui chega às vezes e fala, nossa, que pensamento machista é esse que eu tive, que horror. E daí, a gente tem que desmistificar isso e aprender, tipo, e evoluir, entendeu? não é só, ai, sou machista, vou ficar quieta pra sempre. Não, a gente precisa evoluir como ser, né? Perfeito, perfeito. Pamela e Dereck estão com a mão levantada. Se a Pamela levantou primeiro, quer falar? Eu só acho também uma coisa que quase ninguém fala, assim, ou quando fala também é uma coisa que levanta muito estigma. É sobre justamente esse tópico que vocês estão levantando, né? Que é sobre o papel do homem dentro do feminismo. e, tipo assim, é uma coisa, assim, que é muito contraditória, né? Porque, tipo assim, a gente pensa em inserir o homem dentro do movimento feminista, só que daí as pessoas já pensam, não, né? Ele vai tomar o lugar de fala, mas não é isso, assim, não é sobre tomar o lugar de fala. É só entender que você também tem atitudes que te tornam responsável, né? Por aquilo que o movimento tá lutando. E acaba que que você tem que, tipo, se conscientizar e tudo mais. Não ser protagonista do movimento porque é um movimento feminino, né? Mas é sobre você criar justamente sua consciência. Por isso que eu falo, assim, que tem que estudar muito e tudo mais, assim, pra entender o que acontece. Entender que não é uma problemática só da mulher. O certo não seria, na verdade, nem ser o movimento que as mulheres têm que fazer. Porque é um problema que é da sociedade patriarcal que é um problema que tá mais com os homens do que com as mulheres, né? As mulheres são muitas vezes vítimas. Bem assim que a gente também repercute em padrões machistas, né? Mas a gente não repercute isso se não tivesse essa visão de que o homem é superior, né? E tudo mais. E também tem a questão de estar dentro dos relacionamentos também quando a gente vai hétero, bissexual, e mais relaciona com homens. A gente tem muito esse negócio, assim, a gente começa a perceber, assim, esse negócio de que a gente tem que monitorar muito os ativos machistas que nós mesmos temos, assim, e as vezes também dão maior conforto pra pessoa que você tá se relacionando, né? Tipo assim, ai, vou lavar a roupa dele porque é o meu papel, né? Mesmo que inconscientemente a gente pense assim. Então é isso. Perfeito, perfeito. Maravilhosa. Maravilhosas. Todas falaram. Alguém mais? Acredito que não, né? Então eu achei, nossa, super adorei essa conversa que a gente teve, principalmente a fala das meninas, e é isso, né, galera? Uma realidade que... Meus gatos derrubando a casa. É uma realidade que a gente não tem como fugir. E isso que vocês falam, né, eu vivencio muito, todos nós temos alguns pensamentos machistas, né? Não achem que é só em relações heterossexuais que tem machismo, em relações homossexuais também tem machismo. Dentro da comunidade LGBT tem machismo. Por quê? Porque homossexuais que são mais femininos, eles sofrem preconceito dos homossexuais que são menos femininos. Porque se tem a ideia de que quanto mais próximo da feminalidade, você tem que ser submisso ao homossexual que tem mais trejeitos de hétero. Então o machismo, ele está em todas essas relações. Por quê? Porque o machismo, ele é estruturado na nossa sociedade. Ele é um machismo que é como a Pamela mencionou. Ele vem de uma sociedade patriarcal, né? Ele vem de uma sociedade que já estruturou o racismo, o machismo, né? E aí tem uma, o Dereck perguntou quando que surgiu isso, né? É claro que, daí o Gabriel mencionou a respeito da divisão sexual do trabalho que tinha lá na pré-história, que não é muito bem assim, tá? Alguns estudos recentes mostram que havia mulheres que caçavam também, tá? Então essa ideia, ela já está sendo quebrada, porque os estudos pré-históricos estão avançando cada vez mais, tá? Mas o machismo, né? Ele se intensificou, eu sei que tem gente religiosa aqui, eu não estou criticando a religião, mas infelizmente a gente tem que citar. Essa ideia, essa visão do homem ser superior à mulher, ele se consolidou na sociedade, principalmente depois do cristianismo, tá? Não só do cristianismo, mas de todas as religiões, a gente tem religiões muçulmanas que acreditam nisso, mas as religiões, né? Na sociedade oriental é o cristianismo, ocidental, perdão, na sociedade oriental são as demais, mas o cristianismo, a igreja, ela auxiliou muito para a consolidação do machismo na sociedade, para essa ideia de que o homem, ele era a cabeça da família e a mulher, ela era submissa ao homem. É um fato inegável, é um fato irrefutável. Olá. Oi, ai, pode falar. Desculpa. Eu sou cristão, e já estudei bastante a Bíblia, assim, em questão de conceito, né? E eu sigo o cristianismo e eu acredito, assim, que a ideia... Teve até uma pessoa que falou que a... Foi bem no começo, né? Que a culpa era da igreja. É uma coisa que eu discuto com o meu irmão, meu irmão, ele é agnóstico, ele acredita que existe um Deus, mas não segue. E eu acredito, assim, que a figura da igreja, ela foi muito distorcida pelos falsos líderes, que a Bíblia chama de falsos profetas. Porque o próprio Jesus, ele ensina na Bíblia que as mulheres, as mulheres, devem servir a seu marido, né? Porém, a maioria das pessoas esquece da continuação. Jesus fala Mulheres sirvam a seus maridos e tem a continuação do versículo, só que depois ela fala Homens amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Jesus, ele... Não sei se você sabe, mas Jesus, ele se entregou por livre e espontânea vontade para salvar a igreja. Segundo a Bíblia, a esposa de Jesus é a igreja, no sentido metafórico. Então, quando as pessoas mencionam que o cristianismo estabeleceu... Estabeleceu, não, influenciou para que o machismo ascendesse, é porque eles pegaram... Tem uma frase que fala assim, texto sem contexto é pretexto para heresia. No caso da heresia é uma coisa assim que não combate com o que está escrito. Por exemplo, no Antigo Testamento tem trechos que se você pegar isolado e publicar vai criar assim uma visão da Bíblia é... Vamos dizer assim, muito polêmica, né? Porque os cristãos costumam pregar que Deus é amor, mas no Antigo Testamento tem Deus fazendo muito juízo. Então, eu acredito assim que... Eu não sei se você conhece a história de Gênesis, que a mulher foi criada a partir da costela de Adão. Mas entra a questão da teologia para quem é cristão, né? Deus, ele não fez a mulher nem da cabeça do homem e nem dos pés do homem. Ele não fez dos pés para não... para a mulher... É tipo assim, para não entregar o conceito de a mulher ser inferior ao homem e ele não fez a mulher da cabeça do homem para não entregar o conceito de que a mulher era superior ao homem. Ele fez da costela para que as pessoas entendessem que homem e mulher eles são iguais e eles devem andar lado a lado. Não um em cima do outro ou um prevalecendo sobre o outro. A questão de servir foi o que eu falei. Se, vamos dizer assim, você gosta de massagem e eu gosto de café. Mas, se eu dedico, se eu perco um tempo meu fazendo uma massagem em você, mas depois você perde um tempo seu fazendo um café para mim, ambos se beneficiam, entendeu? Ou seja, o conceito de casamento na Bíblia é uma coisa assim de servir mutualmente. O próprio Jesus orienta para que os homens respeitem as mulheres e amem elas como Cristo ama a igreja. E as mulheres, ele, depois eu vou até mandar o versículo que as mulheres andem lado a lado com os homens. Então, eu acho que foi muito distorcido, infelizmente. Tem muitos conceitos da Bíblia que foram pegados isoladamente e criaram uma distorção muito grande do que é a Bíblia, do que é o verdadeiro cristianismo. Esses pastores e padres que agridem os homossexuais e falam que homossexual vai tudo para o inferno, tem tudo que morrer. Eles, na verdade, não são cristãos porque o cristão em si ama o próximo, ele não julga. Entendeu? Então, o cristianismo genuíno, ele procura a igualdade, não a desigualdade. Ok, muito obrigado. Eu entendi a sua colocação e respeito essa visão, só que, embora você não concorde, fato histórico aponta que a igreja teve, sim, um papel primordial na consolidação tanto do machismo quanto da homofobia e vários outros aspectos relacionados. Justamente, não sei se, por má interpretação, interpretação da Bíblia ou o quê, mas, assim, eu vi que tem bastante gente citando a Bíblia no chat e, né, eu sei que a Bíblia é o livro primordial do cristianismo, mas a gente tem que entender que não é a única religião, né? Então, se a gente fosse tentar explicar, né, nessa aula as visões religiosas por trás de tudo, a gente teria que falar de todas as, mais de 300 religiões que existem no mundo, né? E o cristianismo, ele se expandiu muito rápido, né, para o mundo inteiro, hoje em dia, boa parte, a principal, principal não, a religião com o maior número de adeptos no mundo, né? Depois, acho que vem o hinduísmo, não lembro agora, mas, mas, né, fatos religiosos, muitas das vezes, é um mar profundo que a gente vai entrar, né? Porque há interpretações, há visões individuais, e que, quando você vai explicar, quando você vai conversar a respeito de alguns assuntos, por exemplo, né, movimentos sociais, é interessante que a gente não se atenha a esses fatos, porque muitas pessoas tentam contrapor, né, a religião é inimiga da ciência, a religião é inimiga da luta social, porque ela vai quebrar alguns padrões, né? Não sei se por interpretação, eu não estudo a Bíblia, né, nunca estudei, mas eu sempre ouvi algumas pessoas que falavam, só que a gente não pode negar o fato de que contribuiu, tá? A igreja, ela contribuiu, só um momento, eu já termino a fala, a gente teve um momento demarcado na história que foi o período da Idade das Trevas, que é o período das Cruzadas, né, conduzido pela igreja, ambos os períodos foram bem presentes e, nesse momento, a igreja, ela cometeu, a igreja como religião, principalmente a linha católica, e ela cometeu alguns feitos, né, e esses feitos são estudados diante de fatos históricos, tá? Então, isso a gente não pode negar, ok? Assim como a gente não pode negar a existência do nazismo, assim como a gente não pode negar a Primeira e Segunda Guerra Mundial e os outros fatos que acabaram acometendo a humanidade, ok? Pode falar agora. É, não acho que você entendeu errado, é assim, eu concordo que a igreja, ela contribuiu absurdamente, tanto pra, no período medieval, de queimar mulher e várias barbaridades, só que o que eu quero colocar em pauta é o seguinte, existe a diferença entre a igreja, instituição, composta por homens, que automaticamente um sistema composto por homens é sujeito a erros e atrocidades, e tem o cristianismo, que são aqueles que se identificam como discípulos verdadeiros de Jesus, que seguem os mandamentos à risca. Então, eu concordo, assim, que a igreja contribuiu pra isso, só que os verdadeiros cristãos, eles, em hipótese algum, eles podem difamar pessoas, porque eles levam em conta que Deus, ele é o único juiz do universo, e ele perdoou a todos os pecadores quando ele enviou o seu filho pra morrer por eles. Aí entra a questão, se Deus perdoou o meu próximo, quem sou eu pra julgar ele? Por acaso, eu sou maior que Deus? Então, essa é a visão do cristianismo. Agora, a visão da igreja é bem distorcida, assim, se a gente for olhar pelo contexto histórico, né? Exatamente, a gente tem que levar isso em consideração, perfeito isso, mas acho que conversar sobre religião é um, é algo que, né, a gente pode tentar em outro momento, talvez depois da aula, a minha visão, ela é um pouco diferente, né, eu tenho uma visão um pouco mais, busco ter uma visão um pouco mais centrada e relacionada a fatos científicos e históricos, e elas acabam indo de confronto com algumas coisas relacionadas. Tem alguém falando aqui no chat, né, eram homens que usavam de sua posição para conquistar ambições. Só que, isso é meio relativo, né, o que é homens, porque, numa visão de uma pessoa cética, a Bíblia também foi escrita por homens, né, nenhuma mulher escreveu a Bíblia, por quê? Né, são coisas que a gente tem que se pensar, porque na época que foi escrita, era comum ter essa ideia de que as mulheres, elas não tinham acesso à educação, as mulheres não sabiam começar a ler, a escrever, então elas não tinham acesso a essas coisas. Então, são coisas que a gente tem que se pensar, o feminismo tem que pensar a respeito disso, porque é entendendo esses aspectos que a gente vai entender quando que surgiu, né, se já existiu uma sociedade totalmente igualitária, né, mas só que a gente sempre vai entrar no que vai, você está entrando num campo que é o cristianismo, então a gente tem que caminhar em ovos, você está entrando num campo que fala sobre o candomblé, a gente tem que caminhar em ovos, né, porque embora a gente converse sobre, a gente não pode demonstrar em nenhum momento, né, desrespeito à pessoa ou à religião, porque entra a questão de desrespeito à individualidade, né. Exatamente, a religião, ela é totalmente individual, né, tem uma matéria que a Superinteressante fez, um estudo científico que mostra como que a mente humana, ela tem a necessidade de criar deuses, né, isso vai explicar o porquê que no mundo existe tantas religiões diferentes e nenhum consenso sobre uma religião. Eu achei uma matéria muito interessante, trabalhou sobre fatos científicos, eu vou tentar encaminhar para vocês o link, né, porque é interessante a gente ler a respeito de outras coisas, mas, enfim, tá, aqui nisso vocês dão uma olhada depois, tem um resumo sobre a primeira e segunda onda de feminismo, uma coisa importante que as gurias citaram, mandam sim, Milena, é sobre a questão de mulheres negras, mulheres negras e pobres, mulheres trans, mulheres mães, né, isso entra no princípio de intersexualidade, interseccionalidade, não interseccionalidade, entender, né, o feminismo como um feminismo interseccional, né, que a realidade das mulheres não são iguais, uma mulher, uma mulher rica, ela tem uma realidade diferente de uma mulher pobre, uma mulher branca e pobre tem uma realidade diferente de uma mulher negra e pobre, e assim sucessivamente, tá, esse é o, na verdade, tá quase acabando, Vinícius, era, na verdade, era pra eu ter encerrado, mas enfim, tá muito legal, a gente já acaba, tá quase. Aí eu coloquei aqui algumas pautas, né, que vocês já citaram, fim da desigualdade salarial, igualdade na participação no cenário político, questões de saúde relacionadas às mulheres, né, libertação desse padrão de beleza, combate a diferentes assédios, como a Milena e a Pamela falaram, fim da violência contra a mulher e os direitos relacionados à maternidade e amamentação, tanto o direito de a maternidade quanto o direito de não ser obrigada a seguir o caminho da maternidade, ok? E aí, eu tenho uma pergunta pra vocês que já foi respondida, né, machismo e feminismo, dá pra gente dizer que um é o contrário do outro? Não, né? Vocês já responderam isso, e a Pamela e a Milena já responderam que o feminismo não é o contrário do machismo, né? O feminismo é igualdade, o machismo é uma teoria de inferioridade, o machismo é a supremacia do homem à mulher, né? E o feminismo, ele é a igualdade, só busca a igualdade, né? Aí a gente tem um outro termo que surgiu recentemente lá na invasão do plenário dos Estados Unidos, que é o masculinismo, que ainda a gente tem mais isso pra lidar agora, que é quando o homem, ele acha que ele tem o direito de humilhar a mulher, de que a mulher, né, o masculinismo é a ideia de que o único papel da mulher é a reprodução, que é uma ideia que eu, sinceramente, tinha que pegar uma pessoa dessa e bater nela até ela, sei lá, a mãe ressuscitar, né? É o masculinismo, pesquisem, masculinismo. E pra vocês terem uma ideia, é uma coisa tão sem noção que, assim, é um culto à imagem do homem, né? E o que acontece? Esses homens, embora eles têm relações sexuais entre eles, mas é uma coisa que não tem nada a ver com a homossexualidade, segundo eles, né? Eles têm relações sexuais com homens, por quê? Porque eles admiram muito a imagem do homem, mas eles não são homossexuais, tá? Não pode ter beijo, não pode ter romantismo, não pode ter nada. É uma coisa muito bruta, muito Nossa Senhora, sabe? Eu achei... Ai, gente, parece coisa de filme, mas eu não sei quem que criou isso, mas a pessoa precisa apanhar. Tem até um livro sobre isso, tá? E aí, tipo, na visão deles, as mulheres servem apenas para reproduzir, né? E daí tem toda uma outra questão lá de que eles acabam tendo relações com os outros homens porque adoram a figura masculina. É uma coisa idiota, totalmente sem fundamento que uma pessoa dessa precisa apanhar com porreco. Mas, enfim. Eu também buguei. Eu vou mandar do masculinismo e da questão das religiões para vocês, tá? Dei logo para tudo. E aí, o orgulho é LGBTQ, né? QIA+, e a gente... Eu sou LGBTQI+, a gente defende o orgulho pela diversidade. E esse orgulho, galera, não é assim, nossa, eu adoro ser gay. Uhul! Não é isso. O orgulho, ele... É o sentido oposto de vergonha, porque por anos a gente foi oprimida a sentir vergonha do que a gente era. E a gente ainda é. Só que, ao longo do tempo, a gente foi desenvolver... A gente desenvolveu, né? Um orgulho de pertencer a essa diversidade, né? E aí, a gente tem... O orgulho LGBT tem três princípios básicos. As pessoas têm que... Orgulho a sua orientação e a identidade de gênero, que é aspecto diferente. Gênero é diferente de orientação sexual, né? A diversidade, ela é uma dádiva, ela não é motivo para vergonha, tá? E a orientação sexual e a identidade de gênero, elas são inerentes ao indivíduo. E elas não podem ser intencionalmente alteradas. Eu não posso alterar a orientação sexual e o gênero de ninguém. Nem vocês podem alterar. Nem ninguém, tá? O quê? Tem sim, mano. O que tem sim? Tem muitos assim. Claro que tem, né? E aí, né? Isso é a respeito do orgulho LGBT, LGBTQI+, ai meu Deus, sempre confundo. E a gente tem aqui, por exemplo, algumas bandeiras, né? Das mais diversas sexualidades. E lembrar que sexualidade é diferente de gênero, tá? Como assim, Leonardo? A gente pode ter uma mulher trans, né? Que ela seja lésbica. A gente pode ter um homem trans, que ele seja gay, um homem trans, bissexual, um homem trans, pansexual, um homem trans, assexual, um intersex, bissexual. Então, isso vai mudar, né? As pessoas têm um preconceito gigantesco quando se fala de LGBTQI, que acham que orientação sexual é a mesma coisa de gênero. Uma das coisas que eu detesto ouvir e que é um preconceito absurdo é quando a pessoa fala ai, nossa, eu achei que você fosse, fulano é mais homem que você, né? Por quê? Porque fulano, ele tem mais jeito de hétero. Ah, mas eu achei que fulano era homem e ele é gay. Calma, mas a gente ainda é homem. Gay ainda é homem, tá? A diferença é que existe gay e hétero, né? E existem homens cis e homens trans. Então, todo homem, né? Todo gay e eu, por exemplo, eu sou homem, a minha identidade de gênero é homem cis, né? A orientação sexual é o que vai alterar. E as pessoas tendem a misturar as duas coisas e falar, ai, a pessoa é fulano e a pessoa é homem, né? Sendo que a pessoa é gay, a pessoa é fulano, não. Fulano é gay e ciclano é homem. Mas ambos são homens, né? Então, é uma coisa que vocês já podem desconstruir aí para não passar essas coisas para frente, tá? Deixa eu ver. Isso, exatamente. Ninguém vira nada, gente. Não existe o pica das galáxias lá que, ai, a menina é lésbica porque ela não ficou comigo. Não, calma aí. Você não está com essa bola toda, não. Você não sabe nem beijar direito o que você está querendo falar. Mesma coisa, homem. Não existe mulher cura gay. Não existe cura lésbica. Não existe cura nada, tá? Vamos acalmar os ânimos quanto a isso. Opa! Ah, eu tinha colocado uma coisa aqui, mas não foi. E isso é interessante a gente ressaltar porque ainda assim existem pessoas que defendem a questão de que homossexualidade ela é o homossexualismo, né? Só que o homossexualismo é uma denominação muito incorreta porque o termo ismo ele é atrelado a uma doença, né? E não é. E não é uma doença. É uma... Ai, meu Deus, bateram na minha porta. Que medo. E não é uma doença. Oi. Tem duas pessoas querendo falar com a mão levantada. Acho que você não viu, não. Ah, tá. A Eide e o Gabriel? Aqui está aparecendo a Milena e... e Rô. Ah, é. Ah, é verdade. A Milena e Rô. Errei. Gente, eu esqueci de baixar a mão. Foi só isso. Ah, tá. Tá bom. Eu também. Oi, pode falar, Rô. Eu também. Esqueci de baixar a mão. Ah, tá. Tudo bem. Mas, enfim. Estou correndo. Aproveitando que elas não tinham dúvida. Para mim, a sigla só ia ter o I+. Esse A aí seria o quê? Asexual? Asexual. Aham. I+, é porque existem mais aqui, ó. Existem muito mais. Né? Por quê? Porque dão visibilidade às várias orientações sexuais que existem. Só que, é claro, que a gente tem que entender que uma individualidade, né? Característica da personalidade não é uma orientação sexual. As pessoas estão tentando entender... Tentando... Tentando não. Elas estão misturando as coisas. Ah, surgiu uma... Uma identidade de personalidade eu vou entender como orientação sexual. Não, não é bem assim, né? É uma questão um pouco mais complexa. Aqui, por exemplo, a gente tem lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexual, assexual e mais. Que daí vai ter demissexuais, vai ter pansexuais e umas outras que nem eu lembro, tá? Ah, a questão do isma é que era fluido, isso era entendido como uma doença, tá? Então, algumas pessoas usam o termo homossexualismo, tá? E perdão, Dereck, eu vou ter que citar, mas alguns pastores de igreja, né? Eu já ouvi isso muito aqui, quando eu passo por igreja, estão falando Nossa, esses dias eu passei e o cara deu uma dessa vontade que eu tinha de entrar dentro da cadeirada nele. Começam a falar do demônio, do homossexualismo e, é claro, né? Se apropriam do cristianismo para falar as neiras e vão totalmente ao oposto do que possivelmente é pregado, como o Dereck mencionou, né? E aí, isso são pensamentos totalmente errôneos, pensamentos preconceituosos sobre o que realmente é, né? E homossexualismo não é utilizado, gente, não utilizem esse termo, é homossexualidade, tá? Porque é uma orientação sexual, ok? E homossexualidade é uma das orientações que existem, tá? Existem outras mais, tá bom? Oi, eu tava falando aqui, acho que ninguém sabe, não, que uma vez eu entrei no aplicativo e tinha lá, né, homem, mulher, e aí você tinha outras opções, né, que eram as variações. Aí tinha um lá que chamava F2M e M2M, eu não sei se você sabe o que é. Nossa, não sei. Não sei, não faço a mesma ideia. Gente, eu pesquisei aqui no Google e não apareceu nada. Apareceu um livro. Não, não sei. F2M e M2M? F2M e M2M. Ah, tá. Female for, é, two female e male, two female, acho, alguma coisinha, eu acho que deve ser. F2M, deve ser um sigla em inglês. Tipo, meio... M2M, tá, made in, to made in. Isso, eu imaginei que fosse isso. Gente, tá falando de tecnologia sem fio. Meu Deus. Ai, é verdade. Isso, isso, isso. Ai, nossa, tudo isso. É tipo, homem trans e mulher trans. Ai, meu Deus, por que que ele escreveu homem trans e mulher trans? Que frescura, é essa? Tinha um lá que era dois espíritos. Eu não faço a minha ideia, que seja. É, eu já ouviu falar também, mas enfim, né, é coisa, é coisa pra outra aula. Ou pro final dessa. Aí, beleza, vamos terminar. E eu coloquei aqui algumas a respeito do movimento negro, galera, né, só que eu quero chegar nesse ponto aqui, ó, né, que foi o movimento do Black Lives Matter. Aí eu pergunto pra vocês, vida preta as importam ou todas as vidas importam? Alguém consegue falar pra mim rapidão? Todas. Quando eu vejo esse tipo de coisa, me lembra uma tirinha que eu vi, assim, que era a menina olhando pra casa pegando fogo e todo mundo indo lá que sacudir e daí, não, mas todas as casas importam. Aham, e daí, aí ela vai jogar água na casa que não tá pegando fogo, né? Exatamente. Cara, então, eu coloquei isso. Perfeito. Eu coloquei isso aqui justamente pra entender isso. Todas as vidas importam? Claro que sim, gente. Ninguém nunca falou que as vidas brancas ou as vidas indígenas ou as asiáticas não importam. A questão é que, no momento, as vidas pretas, elas exigem um pouco mais de cuidado porque a maior parte das pessoas que morrem em decorrência de racismo são pretos, né? Então, no momento, as vidas pretas, elas importam. Mas isso aqui não quer dizer que as demais também não importam, né? Quer dizer que elas estão passando por um momento em que exigem um pouco mais de atenção, né? Porque não estão acessando os seus direitos, porque há casos de preconceito e de racismo, né? Então, é nesse sentido que subiu a hashtag Black Lives Matter, né? Não que aí The Other Lives Don't Matter. Não existe isso, tá? Então, quando existir, né, vidas pretas importam, vidas pretas importam, galera, tá? E quando se fala vidas pretas importam, automaticamente a gente já está afirmando que todas as vidas importam, tá? Nenhuma vida é mais importante que a outra. Só que, infelizmente, né, infelizmente não. Felizmente, nenhum branco morre por ser branco, né? Indígena morre por ser indígena, mas branco não morre por ser branco, asiático não morre por ser asiático, né? Preto morre por ser preto, tá? Esse é o fato incontestável que a gente tem que ter em mente quando falar vidas pretas importam ou todas as vidas importam. E, para fechar, né, a importância das ações afirmativas, aqui, o que que são ações afirmativas? Políticas públicas que elas são voltadas para grupos que sofrem alguma discriminação. E elas visam minimizar esse impacto, né? Aqui eu trouxe para vocês um print de um dado, tá? lá de 2019, que dos jovens de 18 a 24 anos há porcentagem de acesso no ensino superior. E olha só, branco, 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 olha a diferença, é quase o dobro de pretos ou pardos dentro das universidades. E aí, aí pergunto para vocês, tem por que existir as políticas de cotas sociais e raciais? Sim. Sim. Tem, tem, tem. Porque mesmo com as políticas de ações afirmativas, nem metade da universidade é de pretos e pardos e indígenas. Imagina se não tivesse, gente. Ah, mas é porque as cotas, elas, o povo estuda menos. Não. A diferença é que pretos e pardos, geralmente pobre, têm menos acesso à educação. Por quê? Porque sofrem desigualdade social, as escolas passam por sucateamento, o ensino, ele é sucateado de forma geral. Então, o acesso dessa pessoa, ele é dificultado. Né? Diferente de um branco, né? Que tem lá o colégio, estuda no colégio particular, né? Tem os melhores professores e parará, parará. Aí vocês devem estar perguntando, ah, ele é um arma, nem todo branco, né? Claro que nem todo branco tem branco, existe branco pobre? Claro que existe, por isso que existem as, as ações afirmativas para, é, baixa renda, tá? Então, existe ações afirmativas para brancos de baixa renda, existe afirmativa para pretos e pardos, pretos e pardos de baixa renda, indígenas e indígenas de baixa renda, assim como para deficientes e, e, e demais, né? E aqui uma coisa muito interessante quando a gente entender que a igualdade, ela não é o ponto chave, porque não tem como você, você tornar as pessoas iguais, porque as pessoas não são iguais, elas são desiguais. Para isso, né, a gente tem o princípio da equidade, né, nessa tirinha. A gente tem uma árvore de maçã de duas pessoas, a igual, a, sem igualdade aqui, né, a desigualdade, né, uma pessoa ganha maçã, a outra não ganha. A igualdade, eu vou dar duas, duas escadas para, para cada, uma escada para cada pessoa, né, todas elas vão ficar na mesma altura. Só que uma delas está num lado que tem mais maçã e a outra não. Então, beleza. Aqui, ó, na equidade, eu vou dar uma escada de tamanho menor para a pessoa que tem maior disponibilidade de maçãs numa região mais baixa e uma escada maior para aquela que tem uma, maçãs numa área mais alta do pé, na macieira, né, e eu vou ter justiça social que é diferente disso. A justiça social vai fazer o quê? Ela vai endireitar essa, essa árvore para que tenha disponibilidade de maçãs, tanto num lado quanto no outro, né, então a justiça social, ela é isso, ela trabalha a equidade para promover a igualdade, ok? O que que é, em verdade? Oi? A justiça social não entra meio que no marxismo, assim? Sim, então, é, porque a questão do, aqui, a justiça social, ela promove a igualdade para todo mundo, né, todo mundo vai ter acesso às mesmas coisas. Aí, a gente vai ter, por exemplo, numa sociedade comunista, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, não vai ter acúmulo de renda, né, seria um princípio de justiça social na visão comunista, né? Obrigada, desculpa ter ido até essa hora, Eide. Raquel, para promover igualdade, só tem que trabalhar na equidade. Eu não posso dizer que as mulheres e os homens vão ganhar a mesma coisa, sendo que as mulheres, tem mulheres ainda que são impedidas de ter acesso à educação, de ter acesso ao mercado de trabalho, então eu vou ter que eu vou ter que cuidar disso primeiro, né, vou ter que cuidar, garantir que as mulheres tenham acesso ao mercado de trabalho e às universidades, à educação, né, isso eu vou promover a equidade, para depois considerar que todo mundo é igual, porque para eu considerar que todo mundo é igual, todo mundo tem que ter tido o mesmo ensino, a mesma condição social, né, as mesmas oportunidades, aí sim eu vou entender como todo mundo é igual, por isso que meritocracia não existe no Brasil, eu acho que em nenhum lugar do mundo, mas meritocracia não existe, tá, então a gente tem que entender isso, a igualdade, ela não é promovida por igualdade, ela é promovida por equidade, eu trato de forma desigual os desiguais, eu ofereço oportunidades, mais oportunidades para quem tem menos oportunidades, para que eles consigam ter oportunidades, meu Deus, deu um nó na minha cabeça, mas é assim que funciona, né, só que de certa forma não é mais oportunidade, porque pensem nas políticas afirmativas, nas cotas para pretos e pardos, 40% das vagas são destinadas para as políticas de ações afirmativas, os outros 60% são para ampla concorrência, né, então não é totalmente ali, ó, mesmas oportunidades, ok? Meritocracia não existe, nunca, jamais vai existir, numa sociedade totalmente desigual como o Brasil, não tem como existir meritocracia, se eu pegar um preto e um branco, o preto, e para concorrer uma vaga de emprego, o preto estudou na escola totalmente defasada, né, sucateada, ele não tem, ele tem, trabalhou ali, eu tive que trabalhar muito para sustentar a família, o branco estudou num colégio muito renomado, recebia a mesada dos pais, tinha aula de tênis, aula de xadrez, aula de música, de teatro, né, ia para o shopping todo ano, duas vezes por ano fazia uma viagem, uma de inverno, uma de verão, vocês acham que essas pessoas vão competir de formas iguais? Fulano. Jamais? Não? Aí vai dizer, ai, fulano conseguiu por meritocracia. Aham, peraí, deixa eu parar de gravar aqui, encerramos a aula. Tchau.